Hoje de manhã, eu queria chamar a Marcela, que já está aqui. Não, não se adiantou, porque eu queria chamar a Elimene, para sentar na mesa, Joaquim Maná, Bené Caxinauá, para sentar aqui. Vamos ter um jogal muito grande na questão Caxinauá, Marcos Marcos e Paulo Roberto Ferreira. Por favor. E a Tionca Capiliride, por favor. Obrigada. Bom dia, da mesma forma que a Marcela ontem, eu vou dizer que é com imenso prazer que eu volto a essa, que também é a minha casa, não da graduação, mas da pós-graduação, que eu fiz toda aqui. Bom, o texto que eu vou apresentar hoje, esse que está aí na tela, A Internacionalização do Campo via Ayahuasca, Difusão Global e Efeitos Locais... Está baixo? Desculpa. Melhorou? Melhorou? Tá. Não posso trombar aqui agora. Bom, mas esse texto, espero, encerre uma série sobre o campô que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Porque desde o começo deste século, essa prática indígena que é o uso do campô, usada tradicionalmente como propiciadora de sorte na caça e vigor para o desempenho das atividades cotidianas, ganhou imensa popularidade nos grandes centros urbanos, no Brasil e no exterior. Conhecido popularmente como campô ou cambô, o uso da secreção cutânea da perereca filomedosa bicólora alcançou um sucesso dificilmente imaginado anos atrás. Escrevendo a partir do que eu pude conhecer entre os catuquinas de língua pano, moradores da terra indígena do Campinas, o que pode se saber é que o ritual para aplicação do Campô é bastante discreto. Como ele é recomendado para pessoas empanemadas, que são azaradas na caça ou então preguiçosas, ninguém queria alardear essa condição e bastava então um homem de uma perspectiva masculina, um homem de pouca sorte na caça, procurar um homem feliz para receber as aplicações na beira do igarapé, após ingerir grandes quantidades de caissuma ou mesmo de água. A parte da descrição, é preciso saber que na concepção nativa, a panema ou a preguiça, o campô é usado para combater a panema ou a preguiça, mas não é o campô em si mesmo, a secreção do campô, que detém as qualidades capazes de neutralizar essas condições negativas, mas sim a virtuosidade para a caça ou para o desempenho das atividades cotidianas do próprio aplicador. A secreção do campô, então, seria um veículo dessas qualidades. Sem as qualidades pretendidas, nenhum velho, nenhuma velha será requisitado como aplicador pelos mais jovens. Esse foi o uso que eu conheci até o final do século passado, já que minha pesquisa com os catuquinos se iniciou em 1991, então toda a última década do século passado eu estava próxima dos catuquinos e o uso do campô não tinha ainda essa popularidade, embora já fosse conhecido dos seringueiros. E na virada do século, esse uso começa a se modificar. Para organizar a minha exposição, é possível falar aqui de três períodos. Vou falar aqui de três períodos que é possível para resumir. Um período é quando o campô... São três períodos, desculpa. O primeiro é o que eu definiria como a creanização do campô. Quando o campô foi tido como uma prática creana e foi estatizado. Uma imagem desse sapo bonitinho passou a constar do próprio site do governo estadual e também foi estampado em uma revista, a revista Outras Palavras, que é uma revista cultural do Acre, que eu acho que foi extinta, mas foi estampado na capa da revista como uma longa matéria sobre o uso do campô. Passado esse período de acreanização do campô, ele foi, por assim dizer, nacionalizado. Estou chamando isso de nacionalização. Quando a secreção do campô passa a ser tida como um recurso genético de inestimável valor para a ciência brasileira. Quando se delineia, então, a iniciativa de realizar o projeto campô. E, finalmente, nos dias de hoje, o campô alcança a sua internacionalização com notícia de seu uso, ocupando uma página inteira de um jornal tão afamado quanto o New York Times, no caderno Business. A celeridade de todo esse processo faz quase indistinguível cada uma dessas etapas indicadas, a estatização, a nacionalização e a internacionalização. Essa internacionalização recente que se dá nos dias de hoje, a gente pode encontrar notícias sobre o uso do campô em países tão distantes como Chile ou a Alemanha. E responde, evidentemente, a outros contextos que não cinegéticos. E traz o campô para perto do xamanismo via ayahuasca, dado que os principais difusores não índios do campô, além das aldeias, são facilmente identificados a partir das religiões ayahuasqueiras que têm origem no Brasil, no Acre e em Rondônia. Eu penso, particularmente, no papel que tiveram, que teve, desculpa, a princípio, a união do vegetal na difusão do campô e, posteriormente, e até os dias de hoje, o Santo Dain. Bom, pouco a pouco, as igrejas saem de cena, mas, a partir delas, foi que se deu a aproximação dos terapeutas holísticos ou New Age aos catuquinas. Eles se aproximaram através das igrejas. E isso transforma bastante o uso do campô, dado que o viés terapêutico do uso da segressão passa a ocupar a cena principal. Bom, o que se passa, enfim, o que se passou, tem mais de 40 anos, essa história, porque tudo começa, digamos assim, essa difusão urbana, hoje, é possível reconstituí-la a partir do fato de que foi um ex-seringueiro, o seu Francisco Gomes, que, na década de 60, aprendeu a fazer o uso do campô com os catuquina. Na década de 90, com a decadência do Seringal, esse senhor se muda para a cidade de Cruzeiro do Sul e passa a experimentar usar... Ele era tido como um curandeiro, fazia garrafadas na cidade e atendia algumas pessoas. e ele passa a usar em alguns brancos de Cruzeiro do Sul e teria ganhado uma fama bastante grande depois de aplicar campô num senhor, num outro homem, diagnosticado com uma doença cardíaca, e esse homem teria tido uma expressiva melhora. A partir de então, a fama do campô começa a correr. O seu Francisco Gomes era bastante próximo da UDV e a difusão começa, e começa principalmente porque um dos médicos, um médico utilizou o campô, ficou bastante empolgado com os efeitos dele e começou a patrocinar, ajudou no patrocínio do seu Francisco Gomes ao sudeste do Brasil. Esse médico é membro da União do Vegetal, particularmente do DEMEC, que é o Departamento Médico da UDV e professor da USP. Daí em diante, a popularização se acelera e é preciso notar que o centro, o epicentro dessa popularização, a partir dos familiares do seu Francisco Gomes. A matéria jornalística que eu mencionei há pouco sobre o campô, na revista Outras Palavras, era assinada por Leandro Altman Lopes, que era genro do seu Francisco Gomes, e o Leandro havia escrito seu trabalho de conclusão de curso aqui na ECA da USP, sobre a trajetória do seu sogro. Bom, a USP está toda envolvida nessa história, o médico, o jornalista e a antropóloga. Bom, vai, enfim, a nacionalização se dá com o projeto que se tentou delinear com a constituição do projeto campô. A carta que os catuquina encaminharam em 2003 à ex-ministra Marina Silva constava na carta o apoio para os catuquina irem à Brasília conversar sobre o campô. e eles iriam, se esperava que eles fossem acompanhados justamente do jornalista, que é o Leandro Altman Lopes, que também era vinculado ao DV. Mas, enfim, tirando um pouco o DV de cena, a iniciativa governamental, o projeto campô, buscava reunir índios e cientistas buscando a valorização e o aproveito econômico dos conhecimentos indígenas relativos ao uso do campô. Da parte do Ministério, esperava-se, com a iniciativa, contribuir para tirar o país da defensiva no que diz respeito à discussão sobre o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. No entanto, o projeto não teve um sucesso imaginado quando da sua formulação, e foi interrompido antes mesmo que tivesse sido efetivamente iniciado. A proatividade não deu mais que poucos passos. Eu queria chamar a atenção aqui que, por mais que o projeto tivesse ido adiante, haveria inúmeros obstáculos a ser superados. Mesmo que naquele momento os cientistas aceitassem algum tipo de acordo, não havia nada simples a ser vencido. Uma das coisas que eu não mencionei no começo do texto é que o uso do campô é partilhado por pelo menos dos 15 grupos indígenas. Até pouco tempo atrás, eu e a Manuela falavam de duas fronteiras nacionais, de três fronteiras nacionais. Eu, recentemente, encontrei uma referência bastante importante sobre o uso do campô em Zoyampi. Então, três fronteiras nacionais, cinco famílias linguísticas como usuários tradicionais do campô. Então, caso o projeto fosse adiante, ou tivesse ido adiante, caberia se perguntar, por exemplo, o que é que nós deveríamos compreender como usuários tradicionais do campô? Todos os grupos indígenas sobre os quais existem registros etnográficos? Essa definição contempla os grupos que ainda fazem uso ou também os grupos que deixaram de usar o campô ao longo do tempo. Os seringueiros, que são tidos como uma população tradicional e aprenderam a se servir do campô justamente com os índios, deveriam ser tidos como co-detentores desses conhecimentos? Considerando o número expressivo de co-detentores, como é que se faria a repartição de benefícios? Nenhuma dessas perguntas que se faziam ao longo do percurso é de resposta fácil ou trivial, e a falta de respostas claras sobre cada uma delas serve como índice das dificuldades de aproximação entre regimes de conhecimento e de propriedades diversas. Bom, apesar da iniciativa interrompida por volta de 2007, de terapeuta em terapeuta, nadando contra a corrente de medidas governamentais que chegaram a indicar a propaganda e o uso do campô no meio urbano, que é o caso da portaria da Anvisa, o uso do campô alcançou proporções internacionais. Se da parte dos cientistas eram sedimentadas as dúvidas sobre a contribuição dos conhecimentos indígenas à pesquisa científica, a valorização bastante positiva dos terapeutas esotéricos era muito reforçada e os terapeutas destacavam sobretudo a ancestralidade ou a autenticidade primordial dos conhecimentos nativos. Apresentado ora como remédio da ciência, ora como remédio da alma, o poder do campô se vê continuamente reforçado pelos terapeutas e mesmo pelas nossas práticas. Seja a matéria do New York Times, mencionada antes, que foi publicada em 2006, seja uma matéria que saiu agora em janeiro de 2013, com a notícia de que um funcionário da Polícia Federal, especialista em química forense. Eu conversei com ele. Ele desenvolveu um dispositivo para pegar campô em aeroporto, tráfico de campô. Embora ele mesmo tenha me avisado que o dispositivo só está em funcionamento em Belém. Tadinho, ele falou um pouco frustrado. Sobre a internacionalização, é possível alcançar na internet inúmeras informações. Eu pulei alguns slides aqui. Aqui é a localização dos Catoquina. Aqui é um senhor com uso bastante tradicional do campô. Isso é uma foto de 95. Ele está com quase 100 aplicações no braço e no peito. E aqui começa a tal da difusão internacional. São notícias que eu peguei na internet. Isso aqui é um site no Peru, sendo que no Peru, os índios que usam o campô são os índios da Floresta Amazônica e não do Altiplano. Mas ele está sendo divulgado no Altiplano, como Larana Queçana. No Chile, a Medicina Cambô, sagrada, claro. Aqui é o mais interessante, que é um site alemão. Alemão, Ayacambo é um neologismo, é uma mistura de ayahuasca com o campô. E é um site alemão. E tem também bastante na Holanda. E uma das coisas interessantes nesses sites é que muitos deles divulgam, tem toda essa coisa bastante esotérica, mas boa parte desses sites estão divulgando o campô, disponibilizando junto arquivos PDF com os textos do Spammer, do Daly e de alguns herpetólogos nacionais que estudam o campô. Então, a ideia de entender o campô... Há um tempo atrás, num artigo com a Biela Abate, nós falávamos de como o campô era veiculado junto com o selo de origem indígena. Agora, junto ao selo de origem indígena, vem o selo científico, que é a disponibilização desses artigos dos químicos e herpetólogos também. Essa dupla face do uso terapêutico do campô é característico da cultura New Age, a qual é bastante conhecida pela associação que promove entre um imaginário científico e um imaginário primitivista. Ambas compreensões do campô, uma bastante aéuascarizada, vou chamar assim, vou também eu fazer o meu neologismo, e essa outra cientificista, reforça a sua transformação, ou se preferirmos, a sua metamorfose sociológica. Particularmente, na primeira possibilidade, nessa concepção aéuascarizada, tal transformação se dá a partir de um conjunto, o que supõe uma aproximação genérica ao xamanismo, ou ao xamanismo genérico, no qual, de acordo com Betty Conklin, o xamanismo resta divorciado de qualquer imagem sugestiva de conflito. Destes vários arranjos e ajustes que fazem a aproximação entre a ayahuasca e o campô, sobressai igualmente um processo de moralização e ecologização, tal como registrado por Oscar Calaver ao tratar da expansão e a internacionalização da ayahuasca. Quanto à ecologização do campô, eu faço questão de dizer como é que ela se faz concebendo como uma medicina da floresta, no qual sempre se sobressai o argumento de que não se fere e nem se mata o campô para retirada de sua secreção. Entretanto, silencia-se ou pouco se especula sobre o que se passa depois quando o espécime é devolvido à mata, sem a sua secreção, que serve certamente à sua defesa, sobretudo considerando a sua mansidão. Não deve ser inapropriado reconhecer que o campô seco ou vazio, chacá, como dizem os catuquina, deve ficar mais vulnerável à predação de outros animais. Mas, de todo modo, até onde eu sei, não existem em andamento, nem foram ainda realizados quaisquer pesquisas que permitam mensurar tal impacto. E eu, dado as informações que me chegam, acho que essas pesquisas são cada vez mais importantes. Entre os catuquinos, os efeitos da popularização são bastante diversos. E não é de se estranhar que nem todos, especialmente os mais velhos, têm dimensão da extensão que o uso do campô acompanhou, o uso que a dimensão do campô alcançou fora das suas terras. Nos primeiros anos da popularização, é claro que houve um certo entusiasmo coletivo, dado o tal selo de origem indígena, que era quase um selo, catuquina, que era impresso nessas propagandas. Depois, com a nacionalização e o acolhimento da carta pela ex-ministra do Meio Ambiente e com o início do projeto, continuou um certo entusiasmo, porque o projeto campô permitia reverter a posição política periférica ocupada pelos catuquina no indigenismo acriano. Em um período levestrocianamente quente, as discussões sobre o campô, nessas discussões, se misturavam, se confundiam e, por vezes, se desentendiam, não necessariamente dos mesmos espaços, índios de diferentes etnias, catuquina, cachinauá, eauanauá e achaninca, entre outros, terapeutas new age, aeosqueiros, pesquisadores acadêmicos e cientistas. Ao mesmo tempo, estava em curso no Acre o projeto Aldeias Vigilantes, que também era financiado pelo Ministério do Meio Ambiente e objetivava levar aos índios do Acre justamente esclarecimentos sobre a legislação atinente aos direitos intelectuais e culturais, particularmente daqueles relativos aos conhecimentos associados à biodiversidade. Os executores do projeto Aldeias Vigilantes pareciam não se dar conta do que se passava. Eu digo isso porque eu consegui acessar um relatório deles sobre a oficina de empoderamento realizada na terra indígena do Rio Campinas em 2006. E, conforme consta do relatório, em dois dias, eles trataram com os catuquina temas tão complexos como a Constituição Brasileira, a Convenção da Diversidade Biológica, a anuência prévia, conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios. Um curso rápido, digamos assim, sobre a legislação, em dois dias. Não é difícil imaginar o que deve ter sido a apresentação e o debate sobre o tema tão complexo em período tão exíguo de tempo, tanto pior se se considera o limitado domínio do português pela maior parte dos catuquina. Ao final de dois dias, a equipe do projeto Aldeias Vigilantes registrou que a comunidade em nenhum momento citou o caso do Camporro como exemplo, ao contrário do que se passava em outras aldeias. Eles se surpreenderam, mas não atentaram para o fato de que os catuquinos não estavam dispostos àquela altura de interromper as suas parcerias com os terapeutas esotéricos e que eles estavam divergindo internamente sobre elas e não pretendiam tratar ou fazer dessas divergências motivo de discussão pública nas oficinas. Bom, pulando um pouco, ou bastante, o fato é que o fim do projeto Campor resultou apenas na aprovação de um projeto de construção da Casa de Cultura Catuquina pelo PDPI, com recursos do PDPI, mas aí as divergências entre as principais lideranças do catuquino também persistiram. E, para resumir bastante, eu vou dizer que houve um desvaziamento total das discussões dadas coletivamente e o projeto acabou abandonado pela metade, sem a conclusão da construção da Casa de Cultura Catuquina, mas, então, uma alternativa se desfez, o aproveitamento econômico do Campor, como esperavam as lideranças. Bom, para concluir, pulando muita coisa, traçados os contornos de pouco mais de uma década da difusão urbana do Campor, já é possível dizer que existe certa estabilização de seus efeitos que redundam na sua repetição. A esoterização, por exemplo, é uma dessas coisas. Não se trata de proclamar aqui, não é minha intenção, o encerramento das transformações em torno do uso do Campor, mas de dizer que os efeitos mais pronunciados até aqui foram esses mencionados. Nos dias atuais, o uso regular do Campor em suscatuquina acaba, igualmente, por se fazer muito mais pelo potencial terapêutico que se popularizou nos centros urbanos. E se essa comunicação teve início falando do fim cinegético, ou seja, o fim para a caça dos pontos do Campor, esse fim hoje está longe de ser o principal. E o motivo é de fácil compreensão e não diz respeito exclusivamente à esoterização. Concomitantemente a todo o processo da popularização do Campor, a BR-364, que atravessa a terra indígena do Campinas por 18 quilômetros, foi pavimentada, enfim, a rodovia. E a rodovia facilitou não só a aproximação dos terapeutas New Age, mas afugentou, evidentemente, os animais de caça, a tal ponto que hoje, na terra indígena, se podem passar meses sem que se tenha carne de caça, apesar da perseverança de alguns caçadores, que vão à mata e voltam frustrados. Assim, por vias tortuosas, a transformação do ambiente e da paisagem a partir da pavimentação da rodovia acaba conjugando-se a transformação do uso do Campor. Agora, sem os animais na mata, qualquer pessoa admite, nem a retomada das superaplicações, que no caso dos Catoquina, podia ultrapassar uma centena de pontos, seria capaz de tornar bem-sucedido um caçador. Não sem ironia, para dar conta do que se passa nos dias de hoje entre os Catoquina, talvez seja mais adequado emprestar e inverter o título do artigo de Catherine Milton ao falar do uso da secreção do Campor entre os Maioruna, no game, no pain, em lugar do no pain, no gain, do título original. A mudança de posição das palavras e das ações que estão nelas implicadas resulta em uma profunda alteração, tendo em conta que, nas concepções nativas, os processos dolorosos são parte constitutiva, constituinte da construção da pessoa socialmente plena, vigorosa e produtiva. Assim, no fluxo das transformações, em torno do Campor, como se tentou mostrar, há um conjunto muito maior de coisas que se alteram. Obrigada. Obrigada, Dine. Agora a gente tem um espaço para algumas questões de esclarecimento. Alguém? Alguém? Adilene, eu fiquei pensando em uma coisa aqui. É claro que a gente tende a ver essa cultura New Age a partir de um certo, digamos assim, preconceito. Não sei se essa é uma boa palavra ou não. em detrimento, ou seja, em defesa dos conhecimentos indígenas e tal. Agora, eu queria saber o que você acha da maneira como os katukina podem perceber essa relação. Se eles tendem a fazer alianças com essas práticas alternativas, esotéricas, etc. E se essas alianças, de alguma forma, produzem algum sentido ali, talvez seja porque eles estejam percebendo isso de uma maneira que a gente ainda não sabe qual é. Então, enfim, eu queria saber o que você tem algo a dizer sobre isso. Se existe alguma forma de percepção dessa circulação de conhecimento que está acontecendo entre os terapeutas New Age e os katukina, que escapa a nossa compreensão. Eu concordo com o Pedro. Há, sim, da minha parte, foi por isso que eu havia já escrito alguns artigos, dois, eu acho, com a Bia Labate, sobre os terapeutas New Age, e eu parei simplesmente porque eu não conseguia compreendê-los. Da minha parte, havia um certo preconceito. Eu falei, não, se não há a menor possibilidade de eu compreendê-los, é melhor eu parar com os terapeutas. Uma decisão que eu tomei, depois que um deles falou que usava campô junto com o sincronizador de ondas cerebrais. Como eu não fazia a menor ideia do que se hidratava, eu falei, eu devo parar. E parei. A Bia continua um pouco. Mas eu concordo com você. Tem um pedaço, eu só queria retomar um pedaço que eu pulei do meu texto, que uma das coisas que me chama a atenção na relação dos katukina com as lideranças esotéricas, lideranças, os terapeutas esotéricos, é que é bastante estranho, mas uma das coisas que consta aqui é que eu me dei conta de que a fragmentação das relações dos katukina com os terapeutas New Age se assemelham absolutamente... É assustadora a semelhança com a relação dos katukina com os patrões seringalistas. Porque quando a ACAC, que é a Associação Katukina do Campinas, tentou centralizar a relação com os terapeutas, eles tentaram, que era a casa de cultura, foi dando errado, a centralização deu toda errada, e o que aconteceu foi justamente uma pulverização das relações dos katukina com os terapeutas. E chama muita atenção, porque a literatura histórica do Alto Juruá, nessa literatura, os katukinas estão distribuídos no rio Tarauacá, no rio Gregório, no Liberdade, no Envira, os katukinas estão distribuídos em vários rios, em vários seringais diferentes, e isso não só na literatura, porque o nome katukina é confuso na literatura, mas no próprio relato dos mais velhos, as relações com os patrões são superpulverizadas, e acaba acontecendo o mesmo agora com os terapeutas. Embora o epicentro da relação com os terapeutas esteja em uma aldeia específica, e nessa relação ninguém altera, ninguém entra, nesse momento tem um katukina dessa mesma aldeia aqui em São Paulo, que é junto com o pessoal desse pessoal aqui, que também vai a Miami, que é da Irmandade Polimata, que também é vinculado ao Santo Daime. Ele está aqui em São Paulo hoje, e depois vai, como foi o ano passado, também para aquelas cidades em Minas esotéricas. São Tomé das Letras, São Tomé das Letras. Eles foram o ano passado e agora estão indo novamente. Ao invés de tentar, compreendo o Pedro, mas ao invés de tentar entender como é que se dá essa relação, eu estou preferindo ver muito mais os efeitos sociológicos disso, porque a transformação do próprio conhecimento que está se dando lá, infelizmente, eu não estou podendo acompanhar como seria desejável ir a campo, ficar mais tempo lá. Isso eu não estou podendo fazer. Bom, com isso a gente, eu receio que o tempo já passou, então eu sugiro que a gente passe para os próximos. Agora a gente vai ter o Jogral, do Joaquim Maná, do José Benedito Castinauá, do Marcos Matos e do Paulo Roberto Ferreira, observações sobre o processo de patrimonialização dos Kenney Hunnicuin. Você que vai começar. Eu não estou muito acostumado a falar assim com o microfone, mas eu primeiro tenho que fazer aqui agradecer muito ao Pedro, à professora Manuela, acho que a professora Dominique que também está na organização do evento e especialmente ao Lucas Ramiro, que teve toda a paciência também com a gente, que tornou possível o Jogral do Joaquim Maná vir cá apresentar essa experiência. O que eu vou falar aqui, na verdade, eu não quero também sobrepor a minha voz aqui e a voz dos nossos companheiros aqui, que a gente realmente está fazendo esse trabalho, de certa maneira, é um diálogo, é uma precipitação muito ainda incipiente desse diálogo que a gente está tendo sobre uma experiência que nós quatro acompanhamos, que é de uma interlocução mais focada com o Iphan, entre os Hunnicuin e o Iphan. Não é a primeira interlocução dos Hunnicuin com o Iphan, porque eles já tiveram pelo menos dois outros projetos, um que resultou no Kenney Uxin, que é o filme do José de Lima e o Bã, e o outro que resultou, mais recentemente, no Chucu Chucuê, que é um filme feito pela família dos Mateus, ali do São Joaquim. Pois bem, sem mais delongas, porque o tempo é curto, eu vou contextualizar e lançar algumas questões e aí a gente complementa. O nosso texto não tem muitas conclusões, na verdade. A gente gostaria mais de observar que questões essa experiência que a gente acompanhou levanta para o debate em foco aqui nesse seminário. Como nós sabemos, como a gente aqui sabe, o Decreto 3551, de 2000, tenta colocar para funcionar, que é o que institui o Programa Nacional de Patrimônio Material, e o Registro de Bens Culturais, ele tenta colocar para funcionar conquistas do texto constitucional de 88, que, por sua vez, são, em grande parte, resultado da luta de povos indígenas e tradicionais, como a professora Manuela chamou a nossa atenção ontem. Vendo desse ponto de vista, não causa estranheza o fato de que um dos dois primeiros bens registrados como patrimônio cultural brasileiro, apenas dois anos depois da instituição do PNPI, foi a Ártico Silva dos Índios Wayampi, e, entre os 28 bens registrados até hoje, seis são oriundos de populações indígenas. Também para nós que conhecemos lá o Acre, não chega a causar surpresa que os Huni Kuin fossem o primeiro povo acreano a solicitar esse registro, porque, como a gente sabe, os Huni Kuin são um povo pródigo em relações com os brancos de mais variados tipos. Então, não causa surpresa que eles fossem os primeiros. O que nós vamos apresentar, então, aqui é o resultado de um primeiro desdobramento dessa solicitação que foi feita. Fazendo um pequeno histórico do processo, o que aconteceu foi que, em outubro de 2006, representantes de quatro terras indígenas Huni Kuin realizaram uma grande reunião, e nessa reunião nasceu a Federação dos Povos Huni Kuin do Acre. Nessa reunião estava presente agentes de saúde, professores, lideranças e outros funcionários, como são normalmente chamados as pessoas que recebem salário ou bolsas na aldeia, e também quatro organizações Huni Kuin diferentes. Nessa reunião, a FEPAC foi pensada como uma organização de articulação, e que, segundo seus idealizadores, não ia executar projetos, mas ia fazer esse papel de congregar e discutir questões mais amplas, e não, provavelmente, executar projetos. Dentre as primeiras questões mais amplas discutidas nessa mesma reunião, estava, claro, a questão dos Kanan Kaxinauá. Os Kanan são, digamos, os desenhos feitos principalmente por mulheres, mas que marcam muito os Kaxinauá no Acre. Acho que todo mundo aqui pode já ter visto isso por aí. Os Kanan foram objeto de uma difusão quase fora de controle, muito ligada ao tempo da cultura, como diz o Chaiteri Aquino. Ao ponto que o governo do Estado, até o governo do Estado, um processo semelhante ao da acrianização do Kampum, o próprio governo do Estado, que é ocupado pela Frente Popular desde 1999, começou a usar os Kanan para consolidar uma imagem visual vinculada ao chamado governo da floresta, como o pessoal do marketing do Jorge Viana criou essa imagem na época, de um governo da floresta, e o Kanan marcava isso. Pois bem, então, uma das primeiras questões postas para essa nascente organização indígena era organizar algum tipo de controle sobre a difusão ou a exploração comercial dos Kanan Kaxinauá, ou Huni Kuin. Com esse intuito, então, a FEPAC elaborou duas cartas, uma enviada em 2006, nessa primeira reunião, e uma enviada em 2007, reinterando uma pedindo e a outra reinterando o pedido. As duas cartas têm diferenças muito interessantes, que eu não vou, por falta de tempo, me deter aqui nelas, mas que indicam também uma série de outras diferenças que fazem desse encontro entre o IFAM e os Huni Kuin, como um caso de working misunderstanding ou de equivocação interessante para se pensar antropologicamente. E é importante dizer que o Kanan não era a única homonímia relacionada nessa equivocação. A própria ideia do registro e para que serve o registro era um desses núcleos de compreensões um pouco diferentes, mas não obstante em diálogo. Eu acho que a gente tem que deixar claro que a motivação principal das cartas ao fazer o pedido era realmente o controle dos usos indevidos do Kanan. O que os Huni Kuin solicitavam, então, foi compreendido pelos representantes do IFAM no Acre, na época, como aplicação de alguma forma jurídica, lato, senso, de proteção da propriedade intelectual. E, por isso, o IFAM, na época, não deu prosseguimento ao pedido de registro. Como há uma observação que a Marcela fez em um artigo, pelo menos a primeira face, o registro como patrimônio cultural e material é, de certa maneira, o contrário do que formas de proteção da propriedade intelectual pretendem. E o IFAM consciente disso, então, meio deixou o pedido de lado. Num certo sentido, o que o IFAM faz quando ele dá prosseguimento a um processo de patrimonialização, se apoia nos artigos 215 e 216 da Constituição, que estabelece, na verdade, digamos, um dever do Estado em garantir acesso às fontes de cultura nacional. E, no artigo 216, define o patrimônio cultural brasileiro como conjunto de bens de natureza, material e material, tomados individualmente ou em conjunto, que são portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, o processo de patrimonialização vai, num certo sentido, a tornar aquilo que é o bem cultural legítimo e, de certa maneira, público. Ou seja, chamar a atenção dos brasileiros para a existência daquela realidade que é importante na definição do Brasil como um país multicultural, o que seja e tal. A legislação sobre direito autoral tenta fazer meio que o oposto. A Lei Brasileira de Direito Autoral, por exemplo, que segue meio bem próximo do que foi estabelecido na Convenção de Paris e na Convenção de Berna, ela, na verdade, reconhece direitos exclusivos ao autor criador daquilo, ou seja, ela restringe o uso público para dar direito a um autor. Pois bem, então, por isso o pedido foi arquivado. Mas, em 2012, o IFAM constituiu, na verdade, em 2009, o IFAM constituiu uma superintendência regional e achou interessante retomar aquele pedido. Então, em 2012, ele retomou um diálogo com a FEPAC e ampliou o escopo desse diálogo. Mas, como de prática, uma coisa que a professora Manuela chama a atenção também é que qualquer acesso ao que se entende por conhecimento tradicional tem que passar pelo chamado anuência prévia, livre e informada, que não é uma coisa nada simples. E o IFAM é consciente disso, então, começou a fazer uma grande articulação para saber como poderia ser feito isso no Acre com os Huni Kuin, que ocupam 12 terras indígenas, que é a população mais expressiva do Estado, em termos numéricos e tal. Pois bem, o IFAM acabou pensando que era razoável realizar um processo de consulta o mais abrangente possível. Então, ele pensou que seriam realizados seis grandes fóruns e que cada fórum aconteceria em uma das cinco regiões ou rios nas quais estão as terras indígenas Huni Kuin, quais sejam Jordão, Alto Tarauacá, Tarauacá, Breu, Purus e Invira. E, ao final, ia ter um fórum final para consolidar a posição tomada, dando a anuência ou não, esclarecendo dúvidas ao prosseguimento do processo de registro dos Kenner Huni Kuin. No final do processo, produziu-se, com a nossa ajuda, inclusive, produziu-se um conjunto de relatórios, documentos, de uma documentação audiovisual que confere, em certo sentido, uma realidade jurídica, entre aspas, no sentido lato de novo, há esse coletivo, Os Huni Kuin, do Estado do Acre, que, na maior parte dos casos, existe mais na conversa das lideranças e dos políticos, vamos dizer assim, Os Huni Kuin, no Acre, como um grupo coeso, enfim. Pois bem, esse tipo de processo, a gente tem que observar, que, no momento, estava sob a moderação do IPHAN, ele não é desconhecido dos Huni Kuin, que estão muito acostumados a trabalhar em processo de educação escolar indígena, nas reuniões de saúde, que discutem saúde indígena no Estado, e etc. As reuniões que engatilharam o diálogo com o IPHAN, a de 2006 e 2007, estavam cheias de organizações indígenas, funcionários, representantes Huni Kuin, que a gente é acostumado a julgar o jogo das associações cooperativas, dialogar com o Estado. A própria FEPAC, a Federação Huni Kuin, foi criada, se não de fato, pelo menos de direito, como a possibilidade de realizar uma estrutura comunicativa semelhante ao processo de consulta que o IPHAN colocou para funcionar. Ou seja, representantes que se reuniriam, tomariam decisões globais que seriam adotadas como política nas diferentes terras indígenas. Se é verdade, como a professora Manuela chama a atenção, que acordos criam suas próprias condições de possibilidade, e contratos e outras formas de troca criam os sujeitos que assim se relacionam, é também verdade que nesse caso o IPHAN não precisou criar muita coisa, já que encontrou entre os Huni Kuin quase todos os elementos para a produção desse acordo de anuência. As reuniões fluíram num certo sentido razoavelmente bem. Aí também os companheiros vão completar aí. Mas enfim. Pois bem, pulando esse aspecto da anuência que é uma discussão que a gente pode fazer aqui no momento do debate, a própria ideia de salvaguarda também é um outro ponto de working misunderstanding interessante, de equivocação controlada, como diz o Eduardo, interessante. A ideia de salvaguarda é definida muito claramente pelo IPHAN no seu sítio eletrônico como apoiar a continuidade do bem cultural de modo sustentável. Eu estou citando o sítio, o site. É atuar no sentido da melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que possibilitam sua existência. Os Huni Kuin muito rápido entenderam que isso na verdade significava projetos. e o pessoal da superintendência do IPHAN um pouco preocupado com o mal entendido sobre a ideia de salvaguarda nos limites orçamentários que eles têm que são curtos se apressaram a esclarecer que vamos ver o que é isso. Então, eles inclusive digamos insistiram muito que na verdade a ideia focal não era propriamente comprar coisa ou pagar passagem de pessoas mas era reconhecer valorizar as artesãs e as mestras do CNE. Para isso contribuía a mobilização da própria definição da natureza imaterial do bem em questão. O que o IPHAN queria apoiar eram formas de transmissão de permanência de conhecimento da cultura e não aspectos meramente materiais da produção. Então, buscou-se inicialmente separar as ações de valorização que o IPHAN apoiaria de reconhecimento das artesãs e etc. da questão mais complexa conflituosa politicamente complicada que é da venda dos artesanatos e etc. Dos direitos a partilhar esse benefício que vem da venda. Pois bem, de uma maneira muito interessante essa questão da salvaguarda ele citava pelo menos duas posições conflituosas mas não obstante complementares. De um lado as lideranças masculinas e professores indígenas que naturalmente detinham a palavra a maior parte do tempo nas reuniões porque falam melhor o português que estão mais acostumadas a essa dinâmica de trabalho eles alegavam prontamente que entendiam o que o IPHAN estava dizendo entendiam que a importância do registro do QN era sempre fortalecer o trabalho de valorização cultural de visibilização da cultura para fora das aldeias e etc. E que nesse sentido a parceria com o IPHAN ia inclusive fortalecer a própria FEPAC e além disso a constituição do inventário foi percebida pelos professores Unicuim como uma oportunidade de um pouco como parece ter acontecido com os IMP e aí eu acho na verdade pelo que eu li mas enfim eu não vi de perto mas que é justamente de o processo de constituição do inventário virar um pouco também uma oportunidade de formação de pesquisadores indígenas e etc. eles perceberam essa oportunidade e acharam ela muito legal ressaltaram isso muito na reunião em oposição a essa compreensão as artesãs e a maioria das lideranças mulheres pareciam sistematicamente não compreender a proposta mas só pareciam claro que elas entendiam sabiam o que elas estavam falando mas elas insistiam em enumerar como possíveis ações de salvaguarda a compra de roçadeira bota barco e outros utensílios ou ferramentas úteis bem como a construção de casas de artesanato e etc. os homens falantes mais proficientes da língua portuguesa mais acostumados com a negociação política com os náua os brancos e etc. pareciam pensar mais facilmente o quenê como cultura e assim se colocavam mais próximos da perspectiva que o ifã lhes oferecia as mulheres por sua vez que são produtoras do quenê diziam que qualquer auxílio deveria vir como meios concretos de facilitar o seu trabalho essa diferença de perspectiva tomou uma feição conflituosa em algumas reuniões quando artesãs mais experientes acusavam os professores que em sua maioria ainda são homens de terem sido os primeiros a piratear entre aspas os quenê para fora das aldeias segundo elas os primeiros professores insistiam muito para que elas desenhassem em seus cadernos os grafismos que eles levavam orgulhosos para os cursos de formação exibindo como produto da sua pesquisa naturalmente era o produto da pesquisa que eles vinham fazendo esse tipo de acusação os professores e lideranças masculinas respondiam que certamente o quenê é um conhecimento feminino especificamente das aimbucas que são as mulheres que detêm os desenhos mas que antes disso ele é cultura hunicuin então não fazia sentido deixar ele escondido teve até a proposta de uma fábrica de lençol de quenê feita pelo Manuel pelo Manuel que é uma liderança importante da região do Tarawaká professores e lideranças julgavam assim com sentido coletivizador de cultura sobrepondo um regime coletivo a uma rede cheia de acordos diferenciais relações de parentesco e transmissões pessoais que se passava ali na transmissão do quenê para as lideranças masculinas mais do que pedir coisas ao IFAM cabia insistir para que o processo de patrimonialização ajudasse a tornar o quenê visível estendendo uma rede de relações maior e possibilitando novos trabalhos com gente de fora das aldeias inclusive principalmente digamos assim eu vou citar uma outra voz presente no nosso diálogo mas que não está aqui que é o próprio José de Lima e o B que fez o filme que é um pensador jovem pensador intelectual cineasta entre outras virtudes assessor especial para assuntos indígenas do governo do estado que é Huni Kuin e ele eu estava inculcado com isso em um dos fóruns saí para fora do cupichal da discussão falei pois é Zezinho engraçada essa diferença entre os artesãs e os professores o pessoal brigando e o Zezinho falou não eu vou te explicar o que aconteceu ele me contou a seguinte história que eu alitero aqui com as minhas palavras segundo o Zezinho a oposição entre mulheres artesãs e homens professores podia ser compreendida a partir da intervenção de um dos demiurgos do indigenismo um dos demiurgos do indigenismo acriano que é o Tchai Terri Aquino quando o Terri iniciou o trabalho dele no Jordão uma das filhas do Velho Soeiro a Irundina que foi sogra do Joaquim Maná teria pedido a ele que ajudasse que em vez de ficar só ali ouvindo a conversa do Velho Soeiro ajudasse a arrumar um financiamento de um talbasa para comprar o Seringal Fortaleza e dar os índios em condição de se emanciparem das relações de débito via mercadoria por ali o Terri sem muita alternativa estava com um livro organizado entre outras pessoas pelo Kessinger debaixo do braço que tem vários exemplos de cultura material e o Terri teria virado essa é uma história que o próprio Terri conta muito parecido com o Zezinho que atesta sua verossimilhança o Terri teria falado então com as mulheres do Velho Soeiro com as parentas dele o seguinte não, se vocês puderem acumular um conjunto de materiais como está nesse livro aqui eu posso levar isso para Rio Branco e ver se eu consigo vender e assim a gente começa a movimentar uma cooperativa que vai trazer as mercadorias e vocês vão enfim e ele conseguiu isso as mulheres produziram muito durante um certo tempo ele pegou tudo levou para Rio Branco e vendeu para a Universidade Federal do Acre que comprou para fazer um acervo indígena e tal e essa teria sido a primeira fonte de financiamento para colocar a cooperativa Huni Kuin em movimento dando marcha a uma série de outros projetos conduzidos no sentido da autonomia territorial dos Huni Kuin no Jordão as artesãs que dominaram a conversa nas reuniões de anuência eram justamente as filhas, netas e sobrinhas dessas mulheres que então se colocaram a produzir objetos que segundo o próprio Terry já estavam quase deixados de lado e assim viram na prática como a produção desses objetos podia ser um canal de relação diferente com os brancos o princípio motivador dessa produção inicial era justamente a aquisição de mercadorias que a cooperativa forneceria aos Huni Kuin libertando-o da necessidade de endividar-se por causa dessas mercadorias assim torna-se compreensível que artesãs mais antigas estranhassem agora a mensagem contraditória que era trazida durante as reuniões de que todos aqueles objetos não interessavam mais pela possibilidade de venda ou troca mas porque deveriam simbolizar uma cultura pois bem eu tenho mais algumas coisas aqui mas eu acho que eu prefiro deixar um pouco a voz dos companheiros também que vão oferecer outras perspectivas aqui e aí a gente pode continuar no debate acho que pode ser o primeiro Bené bom dia em relação o registro ela se inicia o projeto essa política esse projeto com uma política de uma criação da educação Huni Kuin a educação escolar Huni Kuin a gente discutia antes a educação escolar a educação escolar indígena diferenciado com essa discussão a gente começou a pensar basicamente fortemente em 2004 pensar a criação de educação escolar indígena Huni Kuin uma educação específica com a criação desse projeto com essa política de educação Huni Kuin a gente criou basicamente três eixos temáticos que eram especificamente para discutir o projeto grade curricular desse projeto a gente pensou nesse projeto o eixo no Kukaiá que é nós mesmo em Huni Kuin no Kukiska parecido com a gente os outros povos parecidos com a gente no Kukiskamá que são povos de diferentes culturas que não são indígenas na verdade são a base que a gente colocou no nosso grade curricular inicialmente nosso grade curricular e quando a gente discutia no Kukaiá se começa a discutir esse resíduo do Kanã que é uma cultura que não é simplesmente um gráfico um grafismo uma estética que por trás disso vinha a sua cultura a sua história a sua ciência a sua música enfim que a gente considera como símbolo do povo Huni Kuin então aonde tiver o nosso símbolo na verdade o Kanã se significa o símbolo do povo Huni Kuin então pensando nesse sentido os próprios lideranças Huni Kuin os professores Huni Kuin começam a discutir essa educação a educação específica que em 2009 se discute inicialmente em 2004 como falei junto com a Secretaria de Educação com a OPIAC a Organização de Professores Indígenas do Acre com a CPIAC com a Comissão pro Índio do Acre que se discutiam nesse sentido que o povo Huni Kuin era preciso nós mesmos se discutindo junto com eles e graças a Secretaria de Educação junto com o Governo do Estado o professor Paulo que hoje ele foi muito sensível com a gente de entender o que a gente estava discutindo e partir para essa luta que hoje nós temos a educação específica e a educação escolar Huni Kuin então foi aí que se criou nesse projeto que esse projeto se continuou junto com o IFAM discutindo isso o nosso projeto que já o Marquinho acabou de citar sobre os processos que vêm sendo e a gente encaminhou-se essa proposta mas depois retornando isso junto com o Maná o Maná fez uma grande pesquisa junto com as mulheres e demais pessoas com liderança e o Dioban que é o Zezinho também tentou passar essa pesquisa do Maná para o audiovisual que hoje escorreu em todas as terras indígenas então esse processo se segue nesse sentido e para explicar melhor vou passar para o Maná que ele vai dar continuidade nesse debate bom dia a todos sou Joaquim Maná do povo Unicuim do estado do Acre atualmente estou fazendo doutorado em linguística analisando a própria língua Hantiacuim que é a língua do meu povo enquanto vários pesquisadores pesquisaram a minha língua e acabaram trazendo problemas para nós mesmos e eu defini isso como uma meta de fortalecer o conhecimento da escrita Unicuim e eu estou lá tentando entender esses processos como seriam as teorias linguísticas e assim aproveitar em fazer com a língua Unicuim que é o Hantiacuim também agradecer o pessoal que organizaram esse evento a Manuela o Pedro que tive contato pelo e-mail e queria também ver quantos povos estão presentes aqui né já que a gente está tratando de uma política cultural e povos indígena queria ver quantos povos estão presentes aqui por favor parentes então como o Marcos e o Bené já citou né eu vou falar uns dois minutos aqui só para enfatizar das duas falas que tiveram aí né que na verdade quando se trata de um símbolo ou de uma identificação ou de uma identidade é algo expressivo daquele povo e durante esses anos que começamos a trabalhar como é professor pesquisador foi um dos símbolos que sempre se usavam faziam e a gente continua fazendo usando né e que ficou bastante marcada na minha pesquisa em 2000 até 2006 quando estava fazendo a graduação eu fiz um levantamento com as mulheres justamente para chamar atenção quando comecei a ler alguns textos de outros parentes por isso eu pedi que levantasse que nos textos que eram mencionados já se consideravam os índios no passado não no presente e eu comecei a entender que se a gente não fizesse isso se os únicos não fizessem isso a gente estaria passando por mesma situação e nessa pesquisa fiz levantamento de 63 canus né 63 nomes e desses nomes surgiu essa ideia de fazer o audiovisual para saber se os canus que foram levantados na região do Juruá também teria no Alto Purus que era outra região e assim o Zezinho conseguiu fazer algumas viagens se tivesse tempo a gente poderia assistir esse documentário para vocês também ter uma ideia como foi o procedimento e que hoje como o Marcos já citou né está nessa nesse início do processo de fazer um registro como patrimônio cultural brasileiro Runicuim e tivemos acompanhando seis fóruns deu para ver que é um desejo do povo Runicuim que o canus realmente seja reconhecido pelo IPHAN mas que a gestão seja pelos próprios Runicuim pelos representantes como eu estou aqui pelas organizações pelas associações está fiscalizando quem realmente está usando indevidamente isso foi a última no último fórum que foi decidido isso né para que esse canus não venha a acontecer como a a Edilene acabou de falar que também é uma outra prática do povo Runicuim que é o campum e assim outros fatos que a gente sempre fez faz que são também está indo para outro estado para outro povo que seria Runicu que deu o nome de Ayahuasca e também agora a o Runicuim que é o Rapé né que praticamente está indo fugindo das práticas culturais desse povo que seria o povo da família Pano entendendo que são várias formas de começar a entender isso e que a ideia não é levar só para fora mas também fortalecer na própria comunidade e aqui eu quero citar diante da da expressão que está política cultural de povos indígenas que no último fórum nós decidimos também que tem que fazer uma política nossa mesmo não pensar uma política fora da comunidade porque o que vai fazer efeito é a própria política dentro da comunidade buscando o que realmente a gente está deixando de fazer e aí acaba completando o que o Bené falou desde quando terminei a graduação nós sentamos e começamos a pensar e agora como que a gente vai trabalhar na escola de todo esse conhecimento que nós temos e que estamos deixando de fazer e 2011 e 2012 nós fizemos um seminário justamente para fazer um balanço dos conhecimentos do Runicuin que poderia ser agora uma área específica de ensino nas escolas Runicuin e cheguei a uma conclusão de que nós temos oito áreas para ser trabalhado na escola Runicuin e dessas oito áreas seria distribuído em 45 disciplinas e como que poderia ser trabalhado isso quando nós tentamos fazer uma uma grade curricular foi expressado de uma forma diferente e agora como que a gente vai colocar essa expressão dentro visando essas possibilidades da gente fortalecer como uma área de conhecimento que seria na escola Runicuin ou a educação Runicuin então seria é um uma ideia ainda não muito madura a gente está consciente de que no Carapuna pode acontecer isso mas nós temos 12 terras que também são bem problemáticas na pesquisa que eu fiz sobre linguística das onze terras quer dizer que onze locais seis já estão com problemas quer dizer que a questão da língua as terras que estão mais próximas da cidade só os jovens só os mais velhos falam o Runicuin e os jovens já não falam mais e comecei a fazer algumas intervenções dizendo que daqui mais uns anos nós vamos estar passando por outras situações que os nossos outros povos passaram quer dizer que a influência que tem hoje de vários sei lá de várias culturas está começando a modificar vários conhecimentos de vários povos como no Acre existe quinze povos doze são dessa família Pano que faz da família Runicuin e sabemos que só seis povos desses doze seis ainda mantém a língua como comunicação oral outros seis aliás quatro estão na fase complicada dois já não falam mais dois povos já não falam mais então a gente precisa pensar como que nós queremos ter o conhecimento de fora e o nosso conhecimento andando junto quando em vários documentos estão escritos falando da interculturalidade do bilinguismo da especificidade e da diversidade como que agora como detentor do conhecimento do mesmo povo que está com problema numa situação dessa vamos começar a pensar para fortalecer esses nossos conhecimentos e aí para finalizar queria chamar atenção aqui desse seminário desse fórum dizendo que para fazer isso acontecer não pode fazer para eles mas fazer com eles e e por isso que eu pedi para alguns povos levantar o dedo era justamente para saber que no Brasil nos levantamentos ainda não concluída existe praticamente 300 povos e há 30 anos vêm ouvindo isso e ainda tem 180 povos que são falantes da sua língua e cadê eles estamos aqui meia dúzia e eu queria chamar a atenção desse seminário que pudesse ampliar para que a gente pudesse realmente pensar nas nossas possibilidades e manter o nosso conhecimento cultural e aqui finalizo para passar para o Paulo para fazer o fechamento e muito obrigado bom foi um prazer enorme trabalhar com o Maná com o Marquinhos nesse processo e com o nosso amigo Bené o último aspecto que a gente queria chamar a atenção tenta nos fazer entender um pouco o que eram esses fóruns que a gente está e ainda com esse caráter provisório imaginando esses fóruns como uma espécie de laboratório mas não porque era feita alguma experiência absurda lá dentro perigosa mas porque a gente percebia essa separação de substâncias dentro do fórum como vocês observaram na fala do Marquinhos de um lado estava a valorização da cultura e de outro a discussão sobre a comercialização o modo como o fórum se desenvolvia e a disposição dos Runicuin também em anuir ao processo de registro fazia com que vários outros fóruns se multiplicassem após o que a gente via como o dia corrido de trabalho assim então a gente tinha um fórum que acontecia de 8 às 18 e à noite tinham outros vários fóruns onde aquelas questões que não apareciam de manhã e de tarde eram debatidas à noite para que no outro dia então se produzisse um certo encaminhamento sobre o que estava se discutindo e acho que uma questão importante para quando está nesse trato intercultural sobretudo quando tem esses polos tão grandes entre o Runicuin de um lado e Nauá de outro estrangeiro de outro e aí estrangeiros são IFAM estrangeiros eu e o Marquinhos estrangeiros naquele lugar naquela hora é que essas políticas culturais produzem uma certa unidade a educação Runicuin se eu tenho 12 terras indígenas se eu tenho uma diversidade como a que o Maná citou e eu produzo um conceito como o Bené produziu de educação Runicuin eu estou produzindo de alguma maneira uma unidade o Estado consegue visualizar consegue lidar com isso e o mesmo se aplica ao caso do do Quenê porque foram seis fóruns um último fórum chamado fechando a volta para encerrar para encerrar o esse esse percurso e uma coisa que é importante a gente a gente refletir nesse processo todo é que a gente não como se dão esses processos de mediação antropológica porque não é exatamente uma etnografia que a gente está fazendo ali a gente não está fazendo uma pesquisa a gente está fazendo uma mediação e como é e como se dá essa mediação quando você se propõe a constituir uma equipe intercultural quando você tem de um lado não indígenas em tese experto sobre aquele povo e quando você tem de um outro lado um nativo daquela cultura mas que também não é qualquer nativo é um nativo especialista quer dizer é o Joaquim Maná que é linguista e que é liderança desse povo então essas são todas questões provisórias ainda que nasceram desse processo que a gente que a gente desenvolveu e que ainda tem bastante coisa para ser amadurecida muito obrigado desculpa Paulo ter que te cortar eu sei que eu não tenho muita moral para isso mas então agora para a gente ter tempo para algumas questões que eu acho que nesse caso a Dominique tem uma a Manuela tinha levantado a mão a Marina já somos três muito legal gostei muito de ouvir estou muito contente de ver eles aqui já que vocês falaram do caso do IAPI que foi o primeiro acho que vale a pena a gente completar algumas coisinhas porque o equívoco que foi tão bem colocado se complexifica quando depois de dez anos como é patrimônio material e não material ele precisa ser a palavra é forte revalidado então os IAPI estão nessa fase no momento e é bem interessante eu queria dizer algumas coisas o processo que vocês estão passando e o que foi do IAPI é bem parecido a primeira coisa a primeira motivação era vigiar o uso indevido e apesar do registro o uso indevido se pratica inclusive por grandes empresas de papéis e paredes etc segundo as configurações acabam sendo diferentes porque a relação e a aliança entre os índios e outros agentes especialmente o Estado influencia muito os IAPI apresentaram a proposta na época de um governo que era favorável aos índios entrou a proposta mudou o governo entrou no governo do Estado um governo contra os índios que não quis reconhecer nada do registro bom então uma coincidência mas o IAPI não queria que seus grafismos fossem usados pelo governo como emblema tanto é que o governo utilizou um outro tipo de emblema que são padrões arqueológicos enfim e construiu uma identidade supostamente local a mapaense etc a partir de uma imagem construída dos tucuyú que na verdade não era nem o povo era um chefe e isso está nos ônibus bom então isso facilitou para os IAPI porque eles não queriam o uso político dos seus grafismos além disso eles não usam como emblema porque o argumento político que eles dizem é que eles são vamos dizer cuidadores mas que os grafismos não são deles são da cobra grande são da borboleta etc então isso gera um pouco uma diferença mas eu acho que agora na revalidação pode ser que vire também uma emblema enfim vamos ver o que vai acontecer isso é isso que eu queria dizer mais para mim eu vou passar todas as perguntas e depois a pergunta né vou tentar ser rapidinha primeiro o equívoco foi muito falado já que você está falando de devolver o seu ao seu dono eu gostaria de lembrar que quem primeiro usou o working misunderstanding foi o antropólogo africanista Paul Bohanan quem muito o recuperou foi o Marshall Silence e eu entro nessa cadeia assim nessa linha de transmissão vamos dizer assim e o Eduardo também então só para classificar isso eu gostei muito também da apresentação queria apoiar o que disse o Maná lembrando o que está escrito nesse parágrafo que apresenta o seminário que diz o seguinte políticas culturais são dos índios e para os índios e são essas que a gente está discutindo quer dizer a gente não pensa as políticas culturais como sendo só originárias do Estado ou de agentes de fora existem fortemente políticas culturais dos grupos indígenas e a gente está vendo como elas também têm efeitos tanto quanto as que vêm de fora e também as que são um misto das duas que é isso que a gente está vendo o tempo todo na realidade só mais uma no fimzinho vou fazer a minha pergunta mas só mais uma observação eu tenho uma uma certa dúvida sobre a análise de eu não sei se a gente já está entrando no debate ou não mas agora não tem como eu tenho uma certa dúvida sobre esse debate se é cultura coletivizada dos homens para todo para o Körner como uma digamos como detido vamos dizer assim pelos Unicuin como um todo e as mulheres pensando de outra maneira pensando na comercialização eu acho que essa comercialização na realidade está embutindo outra coisa que são que são coisas que tanto a Marcela quanto a Edilene enfatizaram que é o que que a transmissão é tão importante quanto o objeto portanto as mulheres não é questão de comercialização é questão que elas têm a legitimidade da transmissão elas receberam essa essa esses direitos sobre o Körner através de uma transmissão autorizada e esse eu acho que é um dos grandes perigos da escolarização justamente por quê porque se começa a pensar em ensinar conteúdos quer dizer o que como é que se faz Körner por exemplo ou quais são os padrões e se deixa de lado todo o aspecto de legitimidade da transmissão então eu acho que é muito mais isso aí e aliás eu queria lembrar que quando a gente publicou essa coisa coletiva esse livro coletivo enciclopédia da floresta os Uniquim as mulheres Uniquim disseram que queriam metade que não queriam a gente fez o distribuiu todos os direitos autorais sob forma de livros né e mandamos um monte para íamos mandar um monte para as Uniquim quando recebemos uma um pedido das mulheres dizendo não senhor metade desses livros é para nós porque vocês pediram autorização para publicar reproduzir canã e portanto isso aí metade é para nós então foi feito uma distribuição de direitos autorais diferente dos outros grupos porque também os achaninkas receberam também os catuquinas receberam mas lá nos Uniquim houve essa distinção entre mulheres e homens em torno do canã então isso é enfim me parece que é muito significativo a minha pergunta finalmente é o seguinte em que que consiste o uso indevido o que que é esse uso indevido quer dizer como é que pode ser caracterizado e qual é o uso devido portanto né quais são os limites disso tem mais uma pergunta da Maria eu queria fazer uma pergunta para o Joaquim Maná você Joaquim que é especialista em linguística que fez a pesquisa sobre os quenês eu queria saber um pouco do que você pensa se há se não há uma relação entre os quenês e a escrita enfim todos os aspectos que eu nem vou aqui ficar falando muito que você mesmo pode me dizer que relação pode ter por exemplo dos quenês da relação dos Huni Kuin com os espíritos da escrita da relação dos Huni Kuin com os brancos enfim de qualquer tipo de relação que você puder falar eu vou tomar liberdade aqui de só comentar rapidinho e aí eu vou passo para os companheiros responder também quanto a observação da Dominique esse combate ao uso indevido acho que ele não está aqui mas tudo bem o combate ao uso indevido interessantemente apareceu muito forte entre os Huni Kuin apareceu muito forte entre os Vaiampi também segundo ela relata no texto dela naquele volume que a Manoela organizou da revista do IFAM mas eu acompanhei pela literatura o processo de patrimonialização dos quenês e Pibo e essa não era uma preocupação das mulheres de Pibo que talvez por terem uma relação não tutelada entre aspas entre milhões de aspas enfim mas por falta de uma palavra melhor talvez por não ter como parceiros ONGs ou o Estado ao sim defrontar com o mercado não pensaram a questão no aspecto da proteção mas pensaram sim que o processo de patrimonialização poderia agregar valor capitalizar as pequenas lojinhas de venda em Pucalpa e etc elas já pensaram logo que a patrimonialização ia ajudar elas a vender o que mais quererem e não a protegê-lo que é uma diferença interessante claro que essa observação é muito incipiente mas que é interessante valeria a pena conversar com a própria Vila Belaunde que foi quem conduziu o processo lá também tá legal sobre a observação da Manuela sobre essa questão da essa coisa do interno do externo e também da coletivização da cultura e da comercialização com certeza a gente concorda no sentido infelizmente eu não tive tempo de ler até o final do texto mas no final ele apontava um pouco para isso que se tratavam na verdade o que parece para nós também o nós deixando um nós inclusivo mas o que parece para nós é que o que estava em jogo para os Huni Kuin era um pouco uma vontade de legitimar novas cadeias de transmissão vamos dizer se o Kenner fosse para o Rio de Janeiro que ele fosse de uma certa maneira com um certificado de origem uma espécie de certificação de origem e que esse foco na transmissão é uma muito presente na discussão claro que as mulheres não estão querendo objetos puramente mas estão querendo também relações não mediadas inclusive por aqueles que sempre mediaram as relações que são as lideranças que são os professores também que é uma questão em aberto eu acho que eu passo para o Joaquim para então é um problema que tem acontecido com vários povos né pegar o conhecimento desses povos e acabar se apossando e que a gente vê muito isso mesmo o professor Bess podia comentar isso porque alimentações banho dormir em rede tudo foi um hábito desses povos que se deram durante a invasão se deu Brasil né agora a gente está vendo isso de perto com o nosso cana assim como está o campum e outros conhecimentos dos povos estão indo para fora e o pior de tudo isso é que esse conhecimento está sendo fortalecido na sua própria comunidade de base isso é a grande preocupação que nós tivemos durante a pesquisa que fiz com os canas quando vários representantes são convidados assim como nós estamos aqui eu e Bené né em fazer uma oficina e está repassando esse conhecimento para não indígena e eles acabam usando estapado em vários objetos e que começam comercializar isso foi um fato que foi bastante comentado e que uma das grandes perguntas das mulheres é essa se está comercializando como que nós vamos receber esse benefício se é um ponto de comércio nós também precisamos saber quem está vendendo como está vendendo quanto está vendendo e como é que vai ser essa repartição de benefício para 12 terras indígenas enquanto a nossa população são aproximadamente 12 mil pessoas só no Acre e no Peru que é uma outra divisão geográfica nesse mundo ocidental mas para nós não tem essa divisão onde o povo tão que conhece que domina quer fazer é dele mas para comercializar tem essa restrição de como que a gente tem que pensar e como o Marquinho falou lá no governo da floresta começou a usar em ônibus em calçadas alguns comerciantes não sei como que estão fazendo já tem estampada de chinelos então isso é uma frustração para as mulheres em saber como é que pode ser isso e sem dúvida nenhuma essas práticas do canu os tecidos são feitos já são comercializados e uma discussão que teve lá no lá no fórum que foi uma seguinte pergunta quando alguém compra uma jaqueta dessa está comprando a história está comprando a imagem o que está comprando talvez está comprando só o tecido não a história não o conhecimento das mulheres mas aí tem um porém na tecnologia que existe hoje pode fazer vários padrão desse em um segundo em um minuto em uma hora enquanto as mulheres para fazer isso leva semanas meses para fazer isso isso foi a discussão que teve lá né e que eu estou relatando aqui com relação a a escrita e o canu para nós o canu é como se fosse uma escrita não fala de toda como é a escrita escrita ocidental né mas identifica um símbolo o que que é aquilo o que que seria isso o que que seria isso e o que que seria isso então nós temos todo um significado como se fosse uma leitura as mulheres que tem esse conhecimento tem esse domínio se ela ver essa porcelia aqui já vai identificar o que que significa isso como que se faz isso aonde que foi adquirido isso e a ideia da escolarização eu também sou contra sempre fui contra de que o nosso conhecimento não seja ensinado em quatro paredes e a construção do nosso PPP a gente vai visualizar isso aonde que é ensinado isso como se aprende como que são dados essas essas influências para que a gente não mude a situação de ensino mas a ideia de que seja fortalecido esse conhecimento passar para para os jovens que realmente precisa dominar se a gente já está decidindo que é um símbolo do povo único e como que nós vamos manter isso para mais tempos ainda que é um conhecimento que várias mulheres não tem muita intimidade de ensinar para muita gente ensina para as filhas ou para os netos mais achegados e hoje a gente está querendo ampliar esses esses conhecimentos fazendo por exemplo uma oficina uma coisa que a gente sempre fez deu certo e talvez futuramente pode ser uma alternativa para atingir mais gente com esse conhecimento do cano eu acho que é isso Paulo Bené bom a gente vai continuar então a nossa conversa com a apresentação da da arte onca não cutuque a cultura com vara curta tá bom dia a todos eu quero primeiro agradecer a Manuela e ao Pedro e a Dominique pela oportunidade de falar aqui nesse debate que me parece que está sendo muito interessante ao Cebrape por ter financiado uma parte da pesquisa que eu já utilizo aqui nesse texto bom e avisar vocês que vou passar um powerpoint com as imagens do espetáculo que eu vou falar aqui nessa apresentação e uma música de fundo se a música de fundo estiver atrapalhando vocês me avisem que eu ou abaixo ou retiro os palicu que são os sujeitos desta fala são uma população ameríndia falante de uma língua arawak maipurem o paikuaki que vive na fronteira brasil-guiana francesa que lidam há anos com questões do mundo contemporâneo entenda-se com o horizonte que contempla igrejas cristãs casamentos interétnicos consumo de bens industrializados viver em cidades e assim por diante esta apresentação tem como foco um evento pontual que faz parte desta longeva a relação dos palicu com o mundo dos brancos ou seja sua participação em um projeto singular de produção musicocultural o ponte entre povos que vocês estão vendo as imagens e ouvindo as músicas nesse momento dirigido por Marlui Miranda que envolveu cinco populações indígenas e não índios de diferentes procedências e com diferentes atribuições o objetivo aqui é o de compreender o que esse projeto significou para os palicu principalmente para os que dele participaram e mostrar algumas implicações que envolvem um projeto de cultura indígena com aspas quando esta é objetificada o ponte entre povos tocou em temas caros aos palicu tratava-se de realizar rituais a muito não praticados cujos sentidos que carregavam no passado provenientes em grande parte do universo xamanístico encontram-se hoje acrescidos de uma leitura própria a religiosidade cristã foi este adensamento de significados que agiu como catalisador de uma série de desentendimentos que ocorreriam antes durante e após a realização do projeto e é disto que irei falar aqui o ponte entre povos surgiu em 2001 com a ideia de produzir um encontro musical que reunisse índios e não índios e que por meio da música os aproximasse o projeto foi desenvolvido grosso modo em três etapas na primeira foram gravados três CDs dois exclusivamente de música indígena e um chamado ponte entre povos reunindo composições onde os cantos e instrumentos indígenas aliaram-se aos instrumentos da orquestra erudita na segunda etapa foi organizado um livro multilingue português francês línguas indígenas retratando o encontro a produção e o conteúdo dos CDs e por fim em 2005 foi realizada a última etapa do projeto na qual se produziu um espetáculo apresentado em dois grandes teatros nas cidades de Brasília e São Paulo nesta última fase foi incorporado um diretor de cenografia e criada uma ópera que por ser encenada por índios foi chamada de etno-ópera desculpa eu acho melhor tirar a música eu acho difícil manter a dupla tensão e agora pronto não, mas agora parou tudo então ele cuida disso pra você você pode colocar uma ópera bom a sugestão aos palicô de participar no ponte foi feita por uma estrangeira eu fato que marca sua definição como um projeto no mesmo sentido de um projeto para estudar o manejo do jacaré ou da tracajá ou para fabricar objetos de cultura material para o museu Coarri por exemplo no entanto propor realizar rituais condenados pela igreja é bastante diferente de propor mapear jacarés portanto a escolha dos participantes teria variáveis específicas envolvidas os palicô que participaram do projeto estão em sua quase totalidade do lado brasileiro da fronteira ao longo do rio Urucauá região onde há uma concentração da população na igreja evangélica Assembleia de Deus a qual é dirigida por pastores nativos ou seja palicô um dos efeitos da evangelização iniciada em meados dos anos 60 foi o de ter lançado o xamanismo para um plano social discreto levando ao ostracismo dos xamãs então para falar das coisas do xamanismo lembrando que música e ritual também fazem parte do estoque xamanístico embora não pertençam exclusivamente a ele é preciso ser cauteloso com isso a religião evangélica foi determinante na definição dos participantes do projeto explico os palicôs brasileiros se declaram crentes mas há duas condições de ser crente o firme na fé que é aquele considerado pelo conjunto dos membros da igreja como purificado para tomar parte na vida religiosa e que frequenta os cultos e o desviado da fé alguém que foi batizado na igreja que a frequentava mas que transgrediu alguma das condutas prescritas por esta tais como não beber não fumar não ir a festas e não jogar futebol assim somente pessoas que estivessem desviadas poderiam se dispor a embarcar na aventura embora o recrutamento tenha se dado por uma escolha via redes de parentesco estratégia também presente na realização de outros tipos de projeto de modo diferente destes os participantes do ponte não tiveram seus nomes apresentados publicizados na Parhadgum Wacket a casa da comunidade como se usa fazer em processos desse gênero o grupo inicial foi então formado por dez pessoas cinco homens e cinco mulheres divididos em dois subgrupos de parentesco cada um liderado pelo homem mais velho do grupo na fase dos espetáculos foram convidados ainda outros dois senhores um deles era um firme na fé que por seu grande interesse na cultura palicur como dizia conseguiu o aval de sua família e a anuência da igreja para participar o outro senhor era um palicur da guiana francesa o verdadeiro contraponto aos outros participantes pois ele não somente não é membro da igreja assembleia de deus como costuma realizar festas de turé e cachiri regularmente em sua casa o principal motivo do engajamento declarado pelos participantes logo no início do projeto foi o de reviver um conhecimento que andava esquecido e ao mesmo tempo registrá-lo para que as futuras gerações pudessem conhecê-lo este conhecimento é parte da cosmologia que explica o mundo e os humanos e que é transmitida por meio dos relatos míticos e de situações experimentadas no dia a dia as músicas falam dos seres do paracapa o outro mundo como os imaui os imusri e os waraukri com os quais se entra em contato nos rituais oferecendo-lhes algo em troca desta relação fundamentalmente tabaco e osca a bebida fermentada o paracapa fica localizado em paralelo a este mundo podendo estar nos planos celeste subterrestre ou subaquático nele seus habitantes vivem despidos de suas vestes animais possuindo forma humana ou como dizem os palicô em português despidos de seus paletós mas se em seu mundo são humanos como nós em nosso mundo eles estão na categoria de grandes predadores e carniceiros de que fala o perspectivismo mexer com este mundo é deste ponto de vista temerário no entanto as consequências que o ponte produziu mostrariam que os seres do paracapa não deveriam ser os únicos a serem temidos quando o projeto foi apresentado e explicado pela primeira vez ao parradunguaki a comunidade fato que ocorreu somente depois que ele já estava em andamento e com os membros já constituídos muitos zombaram da ideia de gravar música de pajé e ninguém se mostrou interessado em se candidatar a participar dele mas quando os participantes do ponte voltaram para casa carregados de bens eletrônicos que haviam adquirido com o dinheiro pago em troca de cultura o projeto entrou enfim na ordem do dia agora sob fogo cruzado questionava-se principalmente dos aspectos o modo como haviam sido escolhidos os participantes e o dinheiro gasto com coisa de pajé quando a comunidade tinha outras prioridades a esta última crítica o senhor Manuel Labonté um dos líderes dos participantes retorquiu da seguinte forma cito o senhor Labonté muitas pessoas disseram que esse projeto quer fazer os palicu voltarem para o passado eu queria que a comunidade entendesse sua importância uma vez eles colocaram assim por que quando os brancos chegam aqui só conversam com o Manuel Labonté aí eu expliquei que não é um trabalho só para o Manuel Labonté é um trabalho para a comunidade eu não pensava que ia ter essas coisas fiquei muito triste porque eu estou vendo que a comunidade está contra as coisas que vão ajudar eles eles estão falando mal da gente eles devem evitar isso fecha aspas como alerta o senhor Manuel Labonté cultura é um valor para o qual poucos haviam atentado é valor mas no sentido inverso ao dos outros postos de trabalho e de valor da aldeia para deixar isso claro o senhor Manuel complementa a explicação sobre a importância do ponte da seguinte forma cito de novo quando manda uma voadeira para a saúde ou um motor gerador para a escola é para a comunidade mas não para passear pescar na voadeira da saúde ou usar o gerador na igreja quando vê o gerador para a escola teve uma grande briga porque queria usar o gerador da escola para a igreja e se não fosse assim esse motor não deveria ser usado por ninguém mas eu penso que se o motor é para a escola nem eu que moro ao lado devo usá-lo fecha aspas a questão aqui me parece ser como lidar com a separação entre o que é de benefício coletivo e o que é de benefício individual quando há dinheiro energia elétrica ou outros bens de valor em jogo na fala nota-se que a separação coletivo individual é marcada pela introdução da igreja na discussão colocada de maneira significativa no plano do individual se o senhor Manuel Abontê se sente impedido de usar o gerador da escola porque a igreja poderia utilizá-lo já que este é para a comunidade o que a fala acima sublinha é que igreja e cultura esta quando entendida como xumanismo estão no mesmo plano para o senhor Abontê a igreja é uma escolha pessoal assim como cultura xumanismo no entanto para os membros da igreja esta é da ordem da coletividade o que legitimaria suas infectivas sobre os membros do projeto e principalmente sobre o único participante do ponte que não era um desviado o senhor Nenélio que em seu regresso a casa encontrou as portas da igreja fechadas e acusações de comungar com as coisas do diabo a pressão da igreja também parece estar na base da mudança de discurso que se apresenta sobre o que teria motivado a participação no projeto muitos afirmam hoje que sua participação se deveu aos cachês com isso parecem se libertar de um fardo justificando para si próprios e para os outros que tudo foi feito somente pelo dinheiro de qualquer forma a resposta que deposita no dinheiro o motivo da participação não dá conta de explicá-la as razões são múltiplas conhecer São Paulo Brasília cantar a música dos antigos viajar de avião entre outros no entanto se é difícil destacar uma causa única é certo que quase todas as participações tiveram o mesmo ponto de partida estar desviado da igreja o único que transgrediu este princípio foi severamente castigado sobre isso o senhor Manuel Amonté faz a seguinte reflexão afastar o menélio da igreja é muita bobagem essa apresentação não vai durar para sempre é só mesmo para relembrar então a gente tem de pensar nisso deixar para o futuro o que para mim é uma grande satisfação fim da citação se para o senhor Manuel a apresentação dos rituais era algo passageiro que não deveria ter mais consequências pois não ia durar para sempre para a igreja o ponto de haver retomado o mundo do xamanismo condenado a permanecer no passado para concluir remeto a uma pequena anedota que permite organizar alguns aspectos apresentados e outros subentendidos ao longo deste trabalho uma antropóloga amiga no final do espetáculo em São Paulo reclamou isso não é um ritual é uma coxa de retalhos de minha parte pensei mas afinal isso não é mesmo um ritual é um espetáculo programado ensaiado ensinado por que ficar tão indignado mas essa provocação faz pensar em muitas questões no entanto para o que interessa aqui me atenha a uma só o que teriam respondido os palicur se fossem indagados a respeito do estatuto das danças e cantos encenados no palco estariam de acordo que se tratava somente de uma encenação ou considerariam as apresentações do ponte uma violação dos rituais tradicionais penso que com nenhuma das duas embora os participantes do ponte tenham sempre feito a distinção consciente entre o ritual e a apresentação suas falas demonstram uma imbricação mais complexa entre esses dois sistemas o que é atestado ainda pelo fato de o espetáculo não ter se dado sem consequências para suas vidas desse modo a apresentação não poderia entrar na categoria de mera representação ou seja e eu aqui talvez seja injusta com o pessoal do teatro só registrando ainda que o que tenha sido apresentado fossem pedaços de ritual estes tiveram efeitos equivalentes aos da realização de um ritual completo quando as pessoas que participaram do espetáculo se paramentaram como para uma festa e se puseram a cantar tocar e dançar em volta do banquinho zoolmófo e de uma grande panela repleta de coca-cola fazendo as vezes dar um osca estavam realizando praticando em cena um ritual e não meramente encenando uma apresentação talvez mais injustiça com o pessoal do teatro isto se vê na preocupação com a igreja que se apresenta na maioria das falas cito um dos participantes quando a gente foi cantar não aconteceu nada a gente cantou dançou e bebeu refrigerante e eu não fiquei preocupado com os espíritos e nem com a igreja mas eu só fiz esse negócio porque eu não estava na igreja se eu estivesse na igreja eu não fazia já na fala do senhor talicor da guiana francesa o único que não tinha dúvidas sobre a realização dos rituais nem tampouco se via transgredindo regra alguma o que se vê é a explicitação do caráter de ritual que carregava o espetáculo cito ele os caruana estavam juntos lá em Brasília os espíritos eu senti todos os dias o pessoal os caruana estavam comigo todas as noites eu sonhava com eles lembremos que se trata de uma sociedade amazônica cuja ontologia tem no corpo sua baliza central de percepção do mundo portanto seus cantos e danças ainda que ensaiados e com tempo de execução limitado poderiam ter a força de relembrar que em nené como dizem eles algo que estava adormecido quase esquecido para entender o alcance disto é preciso saber que o corpo guia o entendimento pelicor do e no mundo constrói sua noção de pessoa ainda hoje a concepção é vista pelos mais velhos como a combinação dos fluidos corporais do homem sêmen e da mulher sangue menstrual geradores do feto parentesco só se inicia após o parto o que faz o recém-nascido chegar ao mundo vulnerável os apelos dos outros seres que povoam o mundo a covarde e as prescrições alimentares são os meios para tentar garantir que estes outros seres que se veem como humanos não se apropriem da criança e a transformem num ser de natureza semelhante a deles uma vez constituída a pessoa pelicor ela é formada pelo corpo físico givit e pelo gamap que é aquilo que anima o corpo que o faz vivo ou como me foi explicado aquilo que é aspas o ser falante dentro da própria pessoa fecha aspas a sombra é a manifestação visível do gamapo ou melhor ela é o próprio gamapo assim uma vez que todos os seres animados e inanimados tem sombra todos tem gamapo vivemos portanto segundo os pelicor num mundo povoado por duplos incorporos de animais humanos plantas e minerais que se comunicam entre si isto dito quero enfatizar que quando os participantes realizaram no palco trechos de rituais que justamente provocam e permitem a relação entre os humanos e os seres do parra cap o que ocorreu não foi um relembrar no plano do pensamento foi um reviver no plano da prática e é por saber disso que ao ser acusado pela igreja de pactuar com o diabo o senhor Nenélio não teve forças para desmentir a repreensão ele havia segundo suas palavras errado com Deus e sua explicação sobre isso reforça a conexão entre o significado do ritual presente no espetáculo diz ele quando eu fiz isso eu errei com Deus voltei para antigamente porque a palavra de Deus diz assim quem me ama tem que deixar o outro Deus andar só comigo fecha aspas por isso quando eu reencontrei no Urocauá mais de seis meses depois dos eventos ainda desviado da igreja custava-lhe muito falar sobre o fato dizia apenas que não queria mais mexer com essas coisas que isto lhe havia feito mal o mal que atingiu diversos planos de sua vida sua sociabilidade sua integridade física a de sua família pois ele e a esposa em momentos diferentes ficaram muito doentes por longos períodos e sua situação financeira em suma corpo e alma estão imbricados um no outro a experimentar com e no seu corpo uma vivência condenada pela igreja e relacionada ao universo do xamanismo o senhor Nenélio não poderia deixar de sofrer as consequências disto em sua alma ou gamap é terrível traduzir gamap por alma mas paciência esta alma hoje possui pelo menos duas conotações por um lado tem um sentido religioso cristão de uma interioridade regida por uma consciência a priori culpada o que se comprova na necessidade de um senhor Nenélio pedir perdão à igreja reconciliar-se fazer as pazes publicamente com Deus e a igreja ato que só pode ser feito quando se sente um chamado de Deus algo descrito como uma voz que fala diretamente ao interior da pessoa e este é o gancho para outra conotação de alma pois nem só de culpa cristã se constrói a relação dos palikur com o mundo da transcendência como vimos o gamap é um espaço aberto à intercomunicabilidade dos mais diversos seres que compõem o mundo humanos animais espíritos dos animais dos mortos e Deus desse modo a participação no ponte significou a abertura do gamap ao contato com elementos do mundo ximanístico que a igreja palikur trabalha constantemente para manter a distância finalizando desde o começo do projeto todos os participantes inclusive eu que fui a pessoa que provocou a entrada deles no projeto sabíamos que estávamos mexendo com algo ao mesmo tempo delicado e perigoso mas a disposição em participar nisso prova que os palikur nunca tiveram medo de encarar a onça e a despeito de toda a confusão gerada pelo projeto o grupo de participantes continua disposto a entrar numa nova empreitada do mesmo gênero provando com isso como é operante a tal abertura para o outro levestrociano obrigada nossos cinco minutinhos de questões de esclarecimento acumulando para o debate final alguém levantou não temos pergunta na verdade é um esclarecimento não sei se eu perdi ou não entendi muito bem você falou que tem esse termo enfim que você consegue traduzir muito bem por alma duplo que é um termo como em várias línguas ameríndias e o xin, carom parece que é um termo desse tipo e qual é a relação desse exatamente disso com o ritual desculpa com a encenação eu não entendi se a encenação reatualiza ou de alguma forma enfim mobiliza algo duplo barra imagem alma etc ou não ou se na encenação essa ativação fica totalmente neutralizada o gamap ele o que o que os palicôs falam é que o gamap ele é a parte da pessoa é a pessoa o corpo é uma massa inerte sem o gamap esse gamap sendo a própria pessoa é aquilo que vai aquilo com o qual ela se constitui no mundo e aí quando a igreja entra ela se ocupa do gamap é como se ela fechasse o gamap para um único espírito eu vou tentar traduzir dessa forma o único espírito é Deus no momento em que os rituais são feitos retomados o gamap se abre novamente e aí nessa abertura é é permitida a relação com o mundo de espíritos que antes se comunicavam com as pessoas então é toda uma disputa pela alma eu acho que os missionários falariam dessa forma também mas é uma disputa uma disputa pelo gamapo se você alcança o gamapo você tem a pessoa é nesse sentido que os rituais o que o espetáculo fragiliza a igreja abrindo o gamap para os outros seres novamente ou ele nunca fechou totalmente porque essas coisas elas não são rígidas e estanques elas são muito fluidas e a igreja sabedora disso tenta evitar por todos os modos que se abram espaço para que para que a comunicação com os seres do parra cap volte ou se estabeleça nesse sentido não sei se pode vir até o microfone parabéns pelo projeto muito interessante eu queria que você eu não sei eu creio que não houve estudo sobre isso mas da sua impressão como é que foi o impacto desse projeto na comunidade se a gente se houve assim nessa disputa dos gamap se houve se a igreja evangélica perdeu como é que foi isso tá bom o projeto criou uma espécie de crise social dentro da dentro das aldeias que ficam em Murucalá não dá para dizer a igreja perdeu a igreja ganhou tem que ter uma coisa que tem que ser muito clara a igreja é palicur os pastores são palicur há duas três agora já está na terceira geração de evangélicos palicur então o cenário não tem missionário não índio nessa história então por isso a crise é social e dentro daquela daquela própria das aldeias desse desse povo que habita do lado brasileiro aí do lado francês é completamente diferente porque há muito mais igrejas então a situação é mais é fluida e as pessoas saem e voltam de uma maneira mais tranquila é terrível falar também assim mas é isso que acontece há uma pressão maior nas igrejas do lado brasileiro da fronteira ninguém perdeu assim a igreja não perdeu nem os participantes eles se colocam sempre muito de uma maneira nós fizemos porque quisemos e achamos que era isso que tinha que fazer né e arcamos com as consequências né foi isso obrigada Artunca então uma última só que se levantou acho que acabou o nosso tempo então o nosso tempo acabou guarda sua pergunta anota aí para o final para o debate tá bom a gente passa agora para a Joana Cabral com a inconveniência das perguntas o que eu vou apresentar aqui na verdade eu peço um pouco de tolerância porque é uma primeira tentativa de organizar algumas ideias que eu tenho tem acontecido no contexto de formação de pesquisadores e professores que eu venho trabalhando na formação de professores Wayampi que é um grupo que fala uma língua da família Tupi-Guarani que habita o estado Amapá e os Guarani-Imbuá aqui do estado de São Paulo são então na verdade ideias que eu tenho conversado muito com os colegas que trabalham comigo junto nessas formações e eu nunca acho que é o primeiro momento que eu parei para tentar escrever organizar alguma dessas coisas então ainda talvez esteja muito superficial incipiente então bom sem nunca ter estudado pedagogia ou metodologia de ensino eu comecei a dar aulas nessas formações de pesquisadores e professores indígenas reproduzindo um pouco o modelo que eu conheci ao longo da minha vida escolar e universitária modelo que está pautado em uma teoria de conhecimento construtivista algo que eu só comecei a notar em situações que eu vou descrever aqui e que se mantém subjacente e obliterada na minha forma de conduzir esses cursos grosso modo e muito resumidamente a gente poderia dizer que o construtivismo fundado pelo Piaget e pelo Vygotsky tem como um dos seus princípios fundamentais a desconstrução da ideia de que o aluno aprendiz é passivo no processo de aprendizado essa afirmação de uma postura ativa do aprendiz permite delinear que ele reage aos estímulos externos provocados pelo mestre e professor organizando e construindo seu próprio conhecimento em sua aplicação pedagógica o professor não deve portanto transmitir conteúdos mas estimular adequadamente o aluno para que ele possa elaborar seu conhecimento o questionamento as perguntas nesse quadro ocupam então um lugar central afinal as perguntas são um grande estímulo para proporcionar essa reflexão e contribuir para que o aprendiz construa seu próprio caminho de conhecimento feita essa breve apresentação do que está em jogo na metodologia de ensino nesses cursos do qual eu participo eu passo para o problema que se delineou por diversas vezes mas que nem sempre apareceu de maneira tão explícita como nos dois motes que eu vou relatar aqui os quais é preciso confessar como vocês vão ver mostram muito da minha ignorância e das minhas limitações vou começar pelo primeiro mote que é o comentário de um jovem oiampi ao final de um curso para professores oiampi organizado pela ONG IEP onde a gente discutia e pensava a metodologia de ensino e os conteúdos a serem ministrados na área de ciências naturais nas escolas oiampi não será possível aqui descrever em detalhe o funcionamento e o projeto pedagógico da escola oiampi nem eu seria a pessoa mais indicada para fazer isso basta dizer por enquanto que a escola oiampi enquanto uma proposta de educação diferenciada ainda está em fase de construção e de teste e o curso que eu participava era justamente para pensar com eles o que poderia ser feito dentro desse eixo das ciências naturais depois de muitas discussões exercícios construções coletivas de planos de aula e produção de material didático ao final de 12 dias de aula fiz como de praxe uma avaliação sobre o curso e eis que fui surpreendida com o seguinte comentário de um jovem professor ele disse o seguinte eu gostei muito do curso esse curso é muito importante para nós mas você não ensinou nada fomos nós que falamos tudo passando o meu incômodo inicial com tal afirmação como vocês podem imaginar eu comecei a tentar entender qual que era a percepção desse jovem professor sem dúvida essa sensação de que eu nada havia ensinado e de que o conhecimento produzido naquele contexto havia sido apenas deles dos professores oiampi era devido a minha metodologia construtivista pautada em muitas perguntas e na organização dessa reflexão coletiva na lousa em pequenos textos do meu lado eu entendo que o conhecimento deve ser construído pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino e que não há uma simetria entre professor e aluno na medida em que todos possuem o seu conhecimento meu comportamento ideal portanto como educador era justamente estimulá-los a pensar e a construir junto um conhecimento coloca-se sem dúvida como agravante do meu comportamento em sala de aula o fato de estar lidando com um grupo indígena que na minha concepção possui um saber de grande valor que merece ser respeitado e ouvido com atenção da minha perspectiva eu não estava lá para transmitir conhecimentos mas para auxiliar na produção de uma reflexão sobre a escola sobre o conhecimento científico e as possibilidades de relações que se pode traçar entre o conhecimento científico e o conhecimento Wayampi em suma meu papel era estimular uma reflexão e auxiliar na tarefa de dar aulas mais do que levar um pacote pronto de saberes e métodos de ensino a serem aplicados pelos professores indígenas ainda que muitos aqui possam concordar que a minha postura seja correta não é isso que os Wayampi pensam e esperam de mim ou de qualquer outro professor não índio estamos aqui diante do que já foi até dito hoje do mal entendido produtivo para usar os termos do Salens ou de um equívoco se preferirem usar o termo de Eduardo Verde Castro o que os Wayampi esperavam e esperam de mim é que eu passe um pacote de conhecimento dos brancos afinal essa é a relação que se trava com um outro conhecimento com uma alteridade um outro e o seu conhecimento na teoria Wayampi de conhecimento a maior parte dos saberes são exteriores são bens que devem ser apropriados trocados e até pilhados de muitas categorias de alteridade Dominique Galois mostra em diversos momentos de sua reflexão sobre os grafismos Wayampi como se trata de um acervo que remete em sua totalidade a apropriação de padrões gráficos de distintos níveis de alteridade esses padrões gráficos pertencem a sucuri a borboleta aos peixes e até aos inimigos o mesmo pode-se dizer das festas executadas pelos Wayampi que assim como os grafismos foram apreendidos e roubadas em um tempo primordial quando todos os habitantes da plataforma terrestre falavam uma mesma língua suas festas vieram do povo pacu da gente pássaro de inimigos canibais etc e atualmente a gente poderia até dizer que também vieram dos brancos quando eles executam um forró em meio aos cachiris como nos mostra Galois o valor dos grafismos de tantos outros bens e saberes culturais está justamente alocado no fato de virem de fora do exterior do exterior dos sócios e do exterior do núcleo de humanidade mais plena que são justamente os Wayampi mas o ponto não é apenas que os conhecimentos são valorados por serem estrangeiros o ponto é que como saberes alheios eles devem ser geridos por seus donos de fato é isso que mostra por exemplo o belo filme Segredos da Mata dirigido por Dominique Galois e Vansan Carelli nele os Wayampi ensinam quatro histórias duas delas tocam na questão da gestão de saberes e bens estrangeiros a primeira história apresenta como um antigo um homem da primeira humanidade um Taivinguera consegue de um inimigo monstruoso um pó que permitia a invisibilidade a segunda história narra como outro Taivinguera conseguiu por meio de uma contraprestação de uma relação com outro desses seres monstruosos uma flecha mágica que caçava sozinha em ambas as narrativas esses bens e saberes de como desaparecer e de como caçar sem esforço foram perdidos após sua fonte ter sido revelada rompendo um acordo prévio e as condições impostas por esses donos monstruosos desses saberes a condição que eles colocaram para os Wayampi para essa primeira humanidade era justamente que eles deveriam manter segredo de onde tinha vindo esse conhecimento voltando ao mote esse primeiro mote dessa apresentação que é justamente a avaliação do professor Wayampi sobre o meu curso entendo que a sua interjeição se deve justamente a essa relação que se trava com os saberes estrangeiros enquanto uma branca que estava trabalhando sobre um bem e um saber dos brancos a escola e o conhecimento de ciências naturais eu deveria transmitir três saberes operando uma relação em um sentido único de mim para eles encarando a dona naquele momento dos saberes dos brancos minha função era doar esses saberes que devem ser executados e cuidados pelos Wayampi da maneira que eu determino isso significa que a metodologia de ensino nas escolas Wayampi tema do curso deveria ser determinado por mim e não por eles aqui eu poderia enveredar por uma outra relação central do universo Wayampi que aparece brevemente nessa configuração da teoria de conhecimento que está em jogo que é a figura do dono do Iara tema que foi descrito e abordado em muitos trabalhos da Dominique Guéloá e de seus alunos contudo eu paro por aqui para a gente passar para um segundo mote que se refere a formação de pesquisadores Guarani em Boá do estado de São Paulo que faz parte de um convênio entre o IFAM e a ONG CTI bom as minhas perguntas frequentes também nesse curso de formação que tinham como objetivo as minhas perguntas eram sempre com o intuito de conduzir uma reflexão sobre as possibilidades de uma apropriação desses jovens Guarani sobre o processo de pesquisa como também do tema que estava sendo investigado e documentado coletivamente nesse contexto também causaram muito incômodo contudo minhas perguntas ao avesso do que eu esperava começaram a gerar um incômodo cada vez maior sobretudo em um senhor Guarani que passou a acompanhar toda a formação de perto e gradualmente se tornou ao meu lado o responsável por essa formação seu Pedro Vicente é um afamado ensinador de Chondaro como gosta de ser chamado em português e não mestre como muitas vezes se referem a ele ao traduzirem o termo Chondaro Oruvichá sua participação teve lugar desde o primeiro dos cinco cursos uma vez que o tema da pesquisa coletiva era justamente o Chondaro manifestação complexa mas que resumo em pobreço aqui dizendo apenas que se refere a uma dança e preparação para os jovens que serão auxiliares da vida aldeã desempenhando tanto funções na casa de reza como nas atividades cotidianas nos momentos de conflito sendo antigamente afamados como grandes guerreiros aliás para quem estava ontem na manifestação os Chondaro Guarani foram justamente os que estavam à frente da manifestação puxando e organizando todo o trajeto Seu Pedro Vicente começou sua participação no espaço da sala de aula que também gradativamente passou a migrar da escola para a casa de reza os cursos eles foram o primeiro foi dentro de uma escola o outro já foi na escola um pouco na casa de reza e aos poucos foi tomando uma outra configuração o papel inicial do Seu Pedro Vicente era puxar a dança do Chondaro em outros momentos de ensino que eram abertos ao longo dos cursos para que os guarani os ocupassem da maneira que quisessem suas intervenções em minhas aulas inicialmente de forma tímida se tornaram cada vez mais frequentes e logo no segundo curso ele manifestou seu incômodo com minhas perguntas excessivas dizendo o seguinte você pergunta demais assim você judia dos meninos o tema das perguntas rendeu muito ao longo de todo esse processo afinal perguntar não é a maneira correta de se proceder uma conversa com os velhos e velhas os tiramões e os tirarei o que colocava grandes problemas para a nossa ideia de pesquisa por meio de entrevistas mas não irei me alongar aqui nos desdobramentos dessa questão nas entrevistas e no trabalho desses jovens pesquisadores mas sim um episódio de intervenção de Pedro Vicente em nosso penúltimo curso o trabalho de pesquisa já havia andado bastante e eu de minha parte tentava problematizar com os jovens da equipe como eles lidariam com as diferenças entre as falas dissonantes dos velhos sobre o Chondaro então eu perguntava as coisas por que havia diferenças como equacionar essas diferenças nas explicações que esses jovens pesquisadores estavam produzindo sobre o Chondaro e por que haviam modos distintos de dançar o Chondaro isso resumindo aqui uma série de questões que eu apresentava ao longo das discussões e conforme esses jovens iam tentando responder as questões que eu colocava uma de minhas perguntas na verdade a última que eu citei aqui por que que há modos diferentes de dançar o Chondaro foi a gota d'água para que o seu Pedro Vicente intervisse com a sua mãozinha como ele sempre fazia pedindo a palavra calmamente ele entrou a gente estava tendo a aula o curso estava sendo no Mopan ele calmamente perguntou para mim você gosta de dançar forró aí eu respondi sim gosto ele perguntou você tem irmã aí eu falei tenho tenho uma irmã e um irmão e eles gostam de dançar forró eu tentando digamos colocar um problema para ele respondi não não gosto ele ficou muito incomodado parou coçou a cabeça pensou resolveu ignorar minha provocação e seguiu dizendo o seguinte será que você vai dançar igual a sua irmã aí eu respondi se nós aprendemos com a nossa mãe sim se ela teve aula de forró com o mesmo professor que eu sim vamos dançar igual então seu Pedro Vicente replicou eu estou chateado com você você pergunta demais você acha que a sua irmã vai dançar forró igual a você não, não vai tem um que pode dançar assim aí ele foi mostrando balançando um tronco de um lado para o outro tem outro que vai dançar assim aí ele pulava de um pé para o outro outro dançando assim aí fez uma dança valsando eram movimentos um completamente distinto do outro e aí ele concluiu não tem uma pessoa que vai dançar igual a outra não é porque é irmão que vai dançar igual cada um sente de um jeito e vai dançar de um jeito não existe um que vai dançar igual ao outro o incômodo com as perguntas em excesso em especial com a minha ânsia de que os jovens produzissem uma reflexão acerca das diferenças internas aos embriar algo que era óbvio a seu Pedro Vicente me parece se dever mais uma vez a esse embate entre teorias de conhecimento de um lado meu método construtivista que opera por meio de perguntas e minha suposição tosca de um conhecimento que seria homogêneo de acordo com o vértice de aprendizado ou seja se eu e minha irmã ou quem quer que seja aprendemos com a mesma pessoa seja um parente ou professor teremos o mesmo saber de outro lado é uma concepção complexa de conhecimento que se articula a toda uma cosmologia guarani a afirmação forte com que Pedro Vicente termina sua fala não existe um que vai dançar igual ao outro remete diretamente a compreensão que os guarani tem de uma das rotas principais do conhecimento a relação com Zinanderu Quera as divindades celestes essa relação com Zinanderu Quera por sua vez é individualizada ou melhor pessoalizada se dá desde o pré-nascimento quando Ziné é Quera as almas palavras como se costuma traduzir esse termo ainda estão na morada celeste vivendo junto com Zinanderu Quera as divindades quando são enviadas à terra por ocasião de um nascimento cada Ziné é vem com conhecimentos que foram adquiridos do convívio com Zinanderu Quera contudo os conhecimentos não se efetivarão necessariamente nessa terra isso dependerá das ações da pessoa de sua vontade conforme insistem em me explicar os guarani além disso a relação contínua de cada pessoa com Zinanderu Quera ou seja uma conexão constante entre patamares celestes e terrestres permite também um fluxo constante de saberes que vem dessas divindades obviamente há muito mais detalhes acerca dessa relação de conhecimento entre o Zinanderu Quera e as pessoas guarani do que eu posso dizer nesse tempo e muito mais do que eu mesma conheço ou consigo entender contudo queria enfocar o ponto que me parece central para compreender o incômodo de Pedro Vicente algo que ele e outros guarani me dizem insistentemente é que as ações como dançar cantar fumar cachimbo sonhar e se concentrar ou seja entrar em contato com Zinanderu Quera em todas essas atividades os saberes vindos dessa divindade são colocados no coração como dizem em português ou em Andepuá como dizem em Guarani que se refere a larga região do peito essa relação como dizia é pessoalizada cada um terá o seu modo uma relação com as divindades celestes e terá um conhecimento singular cada um dança Chondaro ao seu modo pois cada um sente o Chondaro dentro de si expressão usada correntemente pelos guarani de maneira singular o sentir o Chondaro dentro de si no peito se refere a esse aprendizado pessoal que vem da concentração individual que permite a cada um se conectar com esse mundo celeste finaliza esse mote recuperando a explicação que uma liderança de uma aldeia guarani me deu em uma das reuniões do projeto ele dizia que os tiramões os avôs os mais velhos não deviam falar sua sabedoria aos jovens pesquisadores pois os jovens que querem aprender devem ir atrás do conhecimento buscá-lo criar sua própria rota de conseguir esse conhecimento isso implica também em conversar da maneira correta com os mais velhos não se deve perguntar pois eles falarão de acordo com o que sentem no peito como insiste seu Pedro Vicente em me dizer quem fala não é ele mas é Inhanderu que coloca essas palavras em seu peito para serem ditas por isso essa outra liderança me explicou o seguinte e aí eu cito ele primeiro o conhecimento entra pela orelha depois ele desce para o coração e só depois é que ele vai poder sair pela boca bom concluindo eu sei que a apresentação foi rápida e não permitiu da profundidade a profundidade e a complexidade que merece as teorias em jogo aqui contudo não consegui me decidir em qual caso focar e acabei optando por manter ambos o sacrifício da complexidade de cada caso me pareceu uma alternativa para enfatizar os problemas que o encontro entre distintos regimes de conhecimento geram também permite mostrar a diversidade de concepções de teorias indígenas que as políticas públicas de valorização cultural acabam enfrentando em ambos os casos o Ayampi e Guarani nota-se o incômodo com as perguntas típicas de uma metodologia apoiada sobre uma teoria de conhecimento construtivista contudo o incômodo não é gerado pelas mesmas causas de um lado a concepção Ayampi de que o conhecimento deve vir de fora devendo ser gerido de acordo com as condições de seu dono remete a uma relação com distintos níveis de alteridade espalhados pela plataforma terrestre sendo a alteridade compreendida na chave do inimigo e da relação de afinidade no caso Guarani enfatiza-se as relações com as divindades celestes que são compreendidas como pais dos Guarani configurando portanto uma relação de filiação e para terminar como eu gosto muito de perguntas deixo duas aqui o que fazemos diante do anseio de um grupo indígena que quer uma escola literalmente diferenciada ou seja uma escola de um outro uma escola de branco e quais as possibilidades de lidar de fato com a pesquisa a partir de outras formas de conhecer Obrigado Joana a gente está um pouquinho atrasado hoje mas ainda tem o tempo para fazer uma breve pergunta de esclarecimento e uma breve resposta eu vou tentar ser muito breve mesmo Joana bom dia gente meu nome é Ana Gomes sou da UFMG porque eu estava dizendo para Joana que eu ia começar a minha fala dizendo que a ideia de um equívoco de um mal em mal entendido produtivo um equívoco controlado não aparecia em relação à escola e felizmente eu vou mudar para amanhã mas eu queria primeiro te fazer uma provocação e te fazer uma pergunta muito direta quando você falou da teoria construtivista do conhecimento desse modo insistente em perguntar muito construtivista foi o senhor Pedro quando te respondeu que as pessoas nunca aprendem do mesmo jeito isso é absolutamente coerente com a ideia do construtivismo e essa mania de perguntar na escola ela vem muito mais do pragmatismo americano é uma outra matriz e que incomoda e o que eu estou querendo apontar é o seguinte tem aí um pacote também do que nós achamos que é escola que não tem só a ver com a história as teorias do conhecimento indígena mas com as nossas próprias a pergunta direta que eu quero te fazer é o seguinte de fato você acha que você e sua irmã iam dançar e cozinhar igual porque é a mesma mãe que ensina e o mesmo professor ou essa foi uma resposta de professora numa situação de escola sendo bem honesta eu imaginava que sim mas agora eu estou obviamente o seu Pedro o seu Pedro precisou do seu Pedro me chamar a atenção e na verdade ver o quão na verdade as coisas que estão escondidas atrás que não aparecem quando a gente pensa em dar aula quando a gente vai minimamente construir uma metodologia e a gente não a gente toma toda a nossa teoria de conhecimento ela está dada então esses momentos fazem desconstruir talvez como eu nunca tenho estudado pedagogia isso nunca tenha sido uma questão para mim para mim o fato de todo mundo aprender com o mesmo professor obviamente você tem uma diferença ou outra mas isso não era irrelevante para mim todo mundo tinha um conhecimento minimamente comum Obrigado vamos passar agora a fala da Júlia Otero dos Santos notas sobre os usos e sentidos da cultura entre os Arara de Rondônia Júlia por favor Bom dia a todos aqui eu acrescentei um subtítulo que foi Notas sobre os usos e sentidos da cultura entre os Arara de Rondônia o caso da festa do jacaré quem são os Arara porque os Arara eles são um povo de Rondônia que moram desde tempo imemoriais na bacia do rio Machado que é um afluente do madeira no estado de Rondônia e compartilham com os Gavião a terra indígena Igarapelude são falantes de uma língua isolada o Tupi-Ramarama atualmente eles compõem uma população de cerca de 320 pessoas em duas aldeias recentemente uma terceira aldeia foi aberta mas eu fiz a minha pesquisa em duas aldeias nas duas aldeias uma chamada Paigapel a outra Iterapel o início do contato é no início do século XX mas eles eles falam que o contato mais intenso mesmo é a partir da década de 60 eles trabalharam muito em seringais então é nos contextos de interação com os brancos que a ideia de cultura emerge e ganha força ela é algo que só faz sentido neste encontro neste corpo a corpo com não índios fora deste contexto os arara parecem recorrer a outros discursos para elaborar diferenças e similaridades com seus outros os principais contextos de emergência da noção de cultura enquanto categoria nativa relevante são o que podemos chamar de manifestações culturais como a festa do jacaré e o encontro dos pajés que eu também pretendia falar aqui mas não vai ser possível as relações e debates engendrados pela licenciatura básica intercultural da universidade federal de rondônia onde o zarara tem cerca de seis estudantes cursando essa licenciatura uma primeira turma deve se formar agora neste ano e as interações do zarara comigo a antropóloga interessada na cultura deles o contexto de análise que eu vou apresentar aqui hoje é a festa do jacaré uma reinvenção ritual no âmbito do PDPI do MMA de um sacrifício animal executado por mulheres consideradas brabas busco examinar as consequências da intrusão da cultura com aspas em um ritual indígena bem como seu poder criativo o projeto quando eu cheguei na aldeia em setembro de 2010 o projeto já tinha sido aprovado e uma parte já tinha sido feita que era um plantio de roça ainda faltava construir a maloca que estava em processo de construção e a execução da festa e na época em que o projeto foi aprovado as duas aldeias se comprometeram a realizar anualmente uma festa que não acontecia há mais de 10 anos atualmente o ritual acontece na estação seca no fim de setembro eu vou apresentar uma breve etnografia das duas edições uma de 2010 que foi considerada exitosa e bem sucedida por todos e a de 2011 que não foi tão exitosa a breve etnografia do evento aqui apresentada é baseada na única ocasião em que tive presente a matança dos jacarés em setembro de 2010 na aldeia do Paigap que é exatamente a aldeia que teve o projeto aprovado a aldeia é comandada por um cacique muito envolvido com o discurso do resgate da revitalização cultural e foi a primeira em 10 anos a festa que antes já acontecia no Paigap no Iterap já havia mais tempo que não acontecia os jacarés da espécie jacaretinga devem ser coletados pelos homens com uma corda e trazidos para a beira do igarapé da aldeia onde ficam com a boca amordaçada e amarrados a uma árvore até o dia da matança com a exceção dos pajés ninguém deve se aproximar dos bichos iniciada a festa enquanto os bichos aguardam o seu destino final a sopa de jacaré homens e mulheres conduzidos pelos cantos e chucalho dos pajés dançam e tomam bebida fermentada da macaxeira conhecida regionalmente em Rondônia como Macaloba Azeda no dia determinado no dia determinado pelo pajé os jacarés amordaçados e carregados nos braços ou nas costas pelo pajé e pelo cacique adentram o terreiro da aldeia outros homens também considerados pajés acompanham o xamã principal as esposas também estão presentes assim que chegam do rio com os animais os homens presentes no terreiro assoviam e batem com pedaços de pau no chão para espantar os espíritos ruins as mulheres observam o xamã principal canta e todos dançam a coreografia mais comum em seguida a dança que dura cerca de uma hora os bichos praticamente desfalecidos devido ao período que passaram sem se alimentar no rio são depositados no chão o xamã escolhe as mulheres que executarão os animais cada qual se posiciona ao lado de sua vítima e ao sinal do xamã desferem golpes de pau em suas presas após concluírem o sacrifício estas mulheres são servidas consecutivamente de macaloba azeda em uma quantidade considerada excessiva e até mesmo punitiva a intenção é beber até cair na vez em que eu estive presente as mulheres elas devem tomar a bebida de uma só vez e os recipientes são enchidos novamente as duas mulheres vomitaram seguidamente para conseguir tomar uma grande quantidade de macaloba a ideia é que elas devem cair quando eu estive presente eram apenas duas matadoras mas eles contam que antigamente chegavam a ter 30 jacaréis que era uma quantidade enorme após o sacrifício os jacaréis são servidos na sopa preferencialmente de milho e mole ou milho arara matadores e caçadores homens e mulheres crianças jovens adultos e velhos comem desta sopa no último dia da festa mulheres grávidas ou com filhos recém-nascidos não podem comer o caldo nem tampouco participarem da festa o mesmo vale para os pais dessas crianças pequenas no dia a dia com exceção para as gestantes e mulheres em resguardo o jacaré não chega a ser uma caça totalmente interdita os arara contudo não se arriscam a comê-la sempre e diziam-me alguns só podem fazê-lo com a condição de fazer ritual prática prescrita somente para esta presa a ingestão a ingestão desta carne sem observância de certas regras para o seu abate e preparo estão associadas histórias de doenças causadas pelo espírito do jacaré o Ayoshi Mito no discurso nativo o projeto do PDPI marca uma retomada da festa do jacaré e sua ascensão a condição de emblema da cultura e do povo arara em minhas conversas com as pessoas em torno do tema fica evidente que com a inserção da festa no universo dos projetos e do discurso do resgate e revitalização cultural há uma percepção generalizada de que há uma transformação ritual a começar pelo nome do evento antigamente denominado o Ayó Acanã o lugar o dia do jacaré e então rebatizado de festa do jacaré em português mesmo eles passam a se referir a festa pelo nome em português a execução ritual no passado é atribuída ao desejo de se tomar caldo de jacaré o Ayóiti uma das outras expressões que dá nome ao evento bem como ao de fazer festa disse que no tempo em que viviam em Maloca eram as mulheres mais velhas que matavam jacarés os homens adentravam o terreiro da Maloca com as presas vivas em suas costas aos que estavam na aldeia era proibido diretamente olhar os bichos capturados a maca e a matara era separada em um pulão à parte as matadoras eram coagidas a beber tudo caso contrário que sobrava da bebida era despejado sobre suas cabeças ainda o ser para o Ayó a Canã se suceder amedrontar as mulheres que impõem castigos excessivos aos seus filhos pois as mulheres matam jacarés para descontarem a raiva que sentem dos filhos e mostrarem que tem coragem não somente para baterem em sua prole mas também para matar estes animais tidos como bichos bravos esta ação produz um afastamento crucial entre o Ayó a Canã e a festa do jacaré chegando a transformar a segunda em uma espécie de apresentação na edição de 2010 a única em que houve a matança dos jacarés duas mulheres foram escolhidas pelo pajé momentos antes do sacrifício para dar fim aos animais uma delas era filha do cacique casada mãe de duas crianças pequenas a outra solteira sem filhos era filha do cunhado do cacique a morte empetrada por uma jovem que não é mãe e que costuma ser muito afetuosa com os irmãos menores e a sobrinha em conjunto com o fato de as matadoras não terem consumido uma quantidade considerada imoderada da macaloba seda fazem da festa uma apresentação nas palavras de um professor indígena muito envolvido com a festa e o projeto do PDPI o caráter de apresentação está diretamente relacionado ao fato de a ação principal da festa não ser mais atribuída à demonstração da coragem de mulheres bravas e tampouco o desejo de tomar caldo de jacaré mas a divulgação da cultura arara nas palavras de outro professor indígena neste sentido a continuidade entre o ritual feito no tempo da maloca e a festa celebrada no presente não é automática há uma percepção entre os arara de que a última é algo novo cuja origem pode ser atribuída ao cacique do PAIGAP em parceria com o CIMI que é esse cacique mais envolvido no discurso da revitalização cultural outro ponto importante para a diferenciação dos dois rituais refere seus convidados se antigamente o Ayokanã reunia moradores da maloca que empreendia a festa e das malocas próximas a festa do jacaré incorporou novos convidados a saber os brancos uma série deles participou da edição de 2010 entre eles Funai CIMI o pessoal do CIMI é a missão missionária que existe em muito poucos lugares no Brasil mas está em Rondônia que é ligada à igreja luterana eles não fazem trabalho de evangelização só de assessoria a licenciatura intercultural a SEDUC que é a secretaria de educação vizinhos a todo momento chegavam e partiam convidados brancos a entrada em cena dos não índios também é responsável pela conotação de apresentação que o ritual passa a carregar trata-se de mostrar a este importante outro o que é ser arara há uma preocupação declarada em se apresentar como índios de verdade frente a estes brancos ou seja em executar música e dança tradicionais em se alimentar de comidas que consumiam antes do contato e em ornamentar seus corpos a motivação e é uma motivação totalmente verbalizada isso fica muito evidente para a retomada da festa é fazer os arara aparecerem essa fala ela se repete o tempo inteiro é interessante notar que no discurso do grande visualizador da festa está explícito que para se mostrar de uma forma apropriadamente a arara é preciso simultaneamente diferenciar-se dos gavião povo tupimandó com quem dividem a terra indígena e garapeludes e com quem mantém relações estáveis os gavião chegaram a serra eu vou pular isso por causa do tempo que fala da chegada dos gavião toda fala do cacique em torno da festa reitera a necessidade de os arara para mostrarem para os brancos que não são gavião nas palavras de Pedro nós não era reconhecido aqui no garapeludes como arara ele é o cacique os brancos pensavam que nós era tudo um povo só eu pensei eu digo não vamos fazer que nós somos arara nós não somos gavião então eu comecei essa ideia minha de fazer a festa começou assim que eu vi que a gente realmente não queria caminhar no mesmo caminho que os outros que nós era diferente mesmo fecha aspas embora a festa tenha esse aspecto de apresentação em virtude de um desejo horário de mostrar para os brancos quem são o que comem que língua falam como se adornam cantam e dançam para se concretizar ela aciona diferenças estabelecidas desde antes da intensificação do contato como coloca Pedro abre aspas só assim fazendo a festa do jacaré que a gente vai aparecer mais como um povo diferente fecha aspas o movimento de aparecer de se diferenciar são assim os dois lados de uma mesma moeda a festa do jacaré é assim um grande evento que envolve ao só tempo um movimento de apresentação de diferenciação e de comunhão porque se a relação entre a coragem feminina e o ritual enfraqueceu o desejo de mostrar aos brancos como são ou o quão distintos são dos gavião dão margem a uma reinvenção ritual que funciona por responder a vontade arara de estarem juntos que essa é uma categoria muito fundamental para eles estarem juntos ou em separado que é a vida mais em família transformado por sua inserção no campo da cultura o Ayahuacanã vira a festa do jacaré uma celebração da diferença arara bem como das relações entre as duas aldeias de um ritual feminino a festa passa a ser do povo arara não que antes ela também não tivesse a participação de todos agora vou falar um pouco sobre o espaço tempo da festa do jacaré converter-se em um espaço no qual a forma povo pode emergir não é pouca coisa no atual contexto de disputas internas vigentes no ITERAP que aí agora eu vou falar um pouco da segunda festa o que será melhor explicado peraí rapidinho me perdi converter-se em um espaço no qual a forma povo pode emergir não é pouca coisa no atual contexto de disputas internas vigentes no ITERAP que é a aldeia onde foi a segunda festa e de desentendimentos entre esta aldeia e PAIGAP principalmente em torno do processo de conversão que vem se desenrolando na primeira alguns anos então a festa onde foi a segunda edição é uma festa que muito recentemente começou um processo de evangelização os horários de ambas as aldeias identificam uma alteração na disposição de se proporcionar uma interação entre grupos domésticos distintos ou entre parentes mais distantes enfim de se estarem coletivos mais englobantes ou mais precisamente de se estar ou fazer coisas juntos nos termos deles neste sentido a festa do jacaré ainda que reensira os termos envolvidos em Iocanã de modo a criar outra coisa reenstaura apropriadamente um espaço em que as diferentes famílias podem estar juntas para além de suas unidades domésticas o que é altamente valorizado pelas pessoas preocupadas com certa vontade reinante da vida em separado não há dúvidas de que a edição de 2010 da festa foi considerada muito bem sucedida deste ponto de vista durante os três dias os araras das duas aldeias dançaram e cantaram música tradicional beberam uma caloba azeda e doce conversaram e tomaram caldo de jacaré o clima de animação categoria fundamental para se medir o grau de envolvimento dos participantes e o êxito do evento contagiou a todos embora os convidados de terapia ao deem processo de evangelização não tenham comparecido em massa aqueles que estiveram presentes compartilharam de um espaço tempo positivo no qual os valores em torno do parentesco da aliança e da amizade atualizaram-se entre os aras eu vou tenho mais quanto tempo cinco minutos tá a animação dos participantes da festa é função principalmente do consumo da macaloba azeda a bebida esquenta o corpo para a dança e o sacrifício dos animais as carinagens foram abandonadas pelos arados há cerca de sete anos em terapia as pessoas dizem não tomar mais a bebida fermentada porque são crentes embora o abandono tenha começado antes em Taigape onde não há missão nem crentes os índios não tomam bebida fermentada porque dizem-me não tem mais macaxeira o que nos fala mais das transformações da socialidade arara sobre a pouca disposição de se estar nos termos da Tânia Stolz e Lima entre outros ou nos termos deles mesmos juntos do que sobre a produtividade das roças ainda que a nostalgia de um passado mais autenticamente arara espreita as falas nativas vez ou outra no presente também é possível fazer festa ficar animado o que fica evidente com o contentamento expresso por moradores de Iterap e Pai Gap na festa de 2010 impulsionados por uma vontade de se mostrar apropriadamente frente aos brancos isto é diferente dos gavião e norteados por certa noção muitas vezes reificada de cultura a festa configura-se enquanto espaço-tempo estendido que inclui convidados e anfitriões humanos e não humanos índios e brancos porque toda vez que você serve a macaloba zeda ela é um convite aos espíritos então além dos jacarés e das pessoas eu estou incluindo entre humanos e não humanos uma relação entre mortos e vivos que são os mortos que vêm tomar a macaloba então na festa agora só para fechar na festa da primeira edição que foi a festa feita com o recurso do PDPI há uma percepção ampla de que foi uma festa muito bem sucedida as pessoas ficaram muito felizes os mais velhos muito emocionados de estarem participando de uma festa tradicional arara e onde houve uma atualização de uma série de relações sociais que são as que eu estou dizendo entre convidados e anfitriões humanos e não humanos índios e brancos e entre as duas aldeias a festa que foi realizada no ano seguinte no ITERAP neste processo de evangelização ela já foi bem mais truncada ela foi feita por uma iniciativa de dois professores para uma atividade da licenciatura intercultural básica e que não conseguiram numa aldeia um momento muito dividido o ITERAP é uma aldeia de vários núcleos residenciais com vários grupos domésticos então essa adesão ela não foi automática não conseguiu produzir-se uma ideia de que aquela festa era da aldeia então os dois professores recorriam que são dois irmãos um em processo de evangelização um meio que seria o que ela falou que é um meio desviado e outra professora que nunca foi crente que levaram à frente essa iniciativa e foram o tempo todo assessorados pelo cacique da outra aldeia e o pessoal da outra aldeia os convidados ficaram muito ofendidos porque as pessoas não estavam enfeitadas não queriam dançar e não 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 foi capaz de criar esse sentimento de comunhão que é algo que eles andam muito saudosistas Obrigado Júlia A gente agora tem tempo para uma pergunta breve de esclarecimento da apresentação da Júlia e depois a gente abre para o debate tá bom eu vou passar então direto para o debate você quer falar então enquanto o computador reinicia vamos abrir o debate por favor vocês não querem voltar para a mesa o pessoal que estava aqui antes para a gente conversar eu vou sair daqui o debate está aberto eu queria fazer duas perguntas para a Joana não vou ser inconveniente não então quando eu estava escutando você falar eu me lembrei de um jovem guarani uma vez que a gente estava conversando sobre justamente a relação dos mais jovens com os tiramões que são os mais velhos os xamãs e mais sábios e tal e aí ele falou assim sabe aqueles versinhos de japonês o haikai então o tiramói fala daquele jeito ele fala de um jeito que a gente não entende imediatamente mas que a gente tem que descobrir o que ele está falando ele usou essa metáfora do haikai então nesse sentido um pouco no sentido que a Ana estava falando eles talvez sejam também construtivistas mas não por meio de perguntas diretas mas de formulações que implicam que aquele que está escutando também se se mobilize tem um investimento de conseguir e talvez então o incômodo com essas perguntas seja justamente no sentido de uma na lógica construtivista a gente está perguntando porque a gente está querendo dar oportunidade para o aluno fazer o seu próprio caminho de conhecimento mas que na verdade talvez a interpretação seja que aquela pergunta estava sendo só uma você só estava querendo receber e não dar necessariamente diferentemente do haikai do tiramói em que ele estava ali te colocando em jogo uma relação em que ele estava dando alguma coisa mas também então essa é uma primeira pergunta e a outra quando você fez uma só agora que eu estou falando quando você fez a comparação entre os Wayampi que seriam enfim cuja a produção de conhecimento se dá por capturas de potencialidades externas de outros e tal e aí você fez um contraste com os Guaranim que a fonte do conhecimento seriam Yandere Kweri seriam essas os deuses entre aspas mas justamente no caso dos Chondaro muito enfim do que eu ouvi sobre os Chondaro é enfim por exemplo o Tangara que é uma modalidade de dança você tem que capturar ela vem do Tangara que é um tipo de pássaro os Chondaro anteriormente eles tinham as crianças que eram preparadas para ser Chondaro elas tinham que embebeu o corpo na banha de onça e também na etnografia do Moreno Martins do Rio Grande do Sul ele conta que também se precisava tirar um dente de onça para pegar a ferocidade dela então eu não sei se esse contraste assim em que os Wayampi as capturas vêm de fora e dos Guarani vêm só da relação com o Yandere do Query eu não sei se enfim acho que isso pode ser matizado que eles mesmo em relação aos brancos as incursões pela cidade o interesse imenso acho que eles no caso dos Guarani também enfim Yandere é uma fonte fundamental de conhecimento mas eles também estão o tempo inteiro capturando de fora conhecimentos e potencialidades e tudo mais então é isso vocês não vão comentar você não vai comentar você não vai muito legal a tua conversa gostei mesmo eu fiquei eu trabalhei muitos anos no Acre como formador de professores especialmente com os Unicoim e eu fiz uma dissertação que eu chamei ela assim na remenda do céu com a terra escolas diferenciadas não são Unicoim e aí quando você começou a fazer tua exposição e finalizou com uma pergunta que era o que fazer quando esses professores quando essas pessoas querem uma escola diferenciada e essa escola diferenciada não se apresenta por exemplo nos termos como o Bené e o Maná colocaram para a gente aqui e eu fiquei me perguntando assim na época que a gente escreveu a dissertação estava fervendo esse negócio da escola Runicoim lá no Acre e a gente tinha um limite que era e foi esse que o Bené descreveu que você tinha lá no Acre um bloco de formação de professores Pano Aral e Aruac e todos eles eram formados e isso era chamado de política de educação escolar indígena lá no Acre tanto orientado pela comissão proíndia quanto também incorporado pelo Estado quando os Runicoim então quando o Bené vem com essa reflexão ele quebra o bloco porque ele diz não esse bloco isso não é bem assim nós além de sermos Pano mas que isso a gente é Runicoim então como se ele destacasse desse bloco vai gerar os desdobramentos e os efeitos nas próprias ações da Secretaria de Educação depois que é o órgão oficial de gestão das escolas eu queria saber assim qual que é o limite desse encontro assim para você chegar nessa pergunta na pergunta final do teu texto enfim essa questão você quer responder isso a gente passa para as outras perguntas na verdade eu vou responder rápido eu não vou responder a Val porque não acho que não são perguntas essas colocações são completamente pertinentes eu concordo vão na verdade me ajudar a organizar melhor essas primeiras ideias e você tem toda a razão eu ouvi muito mesmo tem vários remédios do Chondaro que são muito parecidos também com os o Yampi o Yampi também é muito semelhante esses remédios que se apropriam de potenciais que vêm de fora mas tem também enfim a coisa do Yanderu Cuera é realmente o que eles dão maior peso o tempo todo quando eles vão falar dessas coisas dessas relações mais horizontais eles meio que apagam falam não isso não acontece mais isso é coisa de antigamente e tal e daí às vezes na construção de uma ideia é mais fácil tipologizar mesmo você tem toda a razão no que você falou obrigado eu não sei se eu entendi direito o seu ponto eu acho que eu também fico um pouco envergonhada de falar da escola Yampi tendo a pessoa a principal responsável pela escola Yampi pela idealização toda aqui que é a Lúcia e fico um pouco constrangida de falar qualquer coisa mas eu te responderia que eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra nesse processo é justamente que às vezes a impressão que eu tenho é que os Yampi não querem a escola diferenciada eu fiz essa brincadeira ela é literal porque eles querem uma escola de branco e a gente fica tentando construir coisas de mediação que às vezes eu tenho a impressão de que eles ah legal então é a política é a escola diferenciada é isso que vocês estão propondo pra gente esse é o espaço que o Estado brasileiro abriu pra gente então a gente vai dialogar nesse espaço mas o tempo todo eles nos põem contra a parede incomodados com qualquer e na verdade esse processo super longo que eu não participei todo eu sei que foi um processo muito difícil da equipe que trabalhou com a idealização da escola e desde o começo com a formação desses professores em tratar de conteúdos de conhecimento Yampi porque o tempo todo eles falam não, mas isso a gente já sabe a gente quer o conhecimento dos brancos e essa questão a escola Yampi de certa forma ela é antiga apesar de enfim tá em processo ainda não ter se concluído a sua configuração o tempo todo a gente volta pra essa questão apesar dela ter sido muito batida porque eu acho que a questão toda é o seguinte mas a escola é de vocês esse conhecimento é de vocês o que a gente quer é que vocês gestionem esse conhecimento e a forma entendeu é muito mais então acho que isso coloca um baita problema pra gente dentro dessa política e que a gente tem que lidar com uma concepção de conhecimento que é o seguinte conhecimento do outro quem cuida é o outro a gente quer que você transmita esse conhecimento e não quer ficar negociando e fazendo uma coisa híbrida como propõe a ideia de educação diferenciada então acho que esse é o maior problema a gente tem aqui quatro pessoas inscritas pra falar cinco então eu vou pedir que todo mundo seja breve nas perguntas e nas respostas porque a gente já está em cima da hora bom de volta aqui agora para o debate vou fazer uma pergunta para o Maná que eu já até anunciei o que ia fazer né Maná o Maná uma vez ele já participou em várias já tivemos juntos em várias situações né Maná mas mais de cinco anos atrás ele nem pôde ir mandou um vídeo que foi discutido pelo Nani ao Anauá em que ele dizia já o seguinte há mais de cinco anos atrás depois de ter escrito produzido tanto material em língua castinal e traduzida etc ele falou que era momento de rever essa política ele dizia o seguinte nem tudo pode ser traduzido primeira coisa e segunda nem tudo pode ser escrito inclusive na própria língua né e o Nani na época achou importante reiterar porque tem coisas que a gente para conhecer precisa mexer no corpo e isso não resolve se escreve ou não escreve eu queria que o Maná retomasse um pouco porque essa é uma discussão que ele já nos apresentou há mais de cinco anos quando as políticas de registro ainda estavam no início e de fato os castinalá tem uma ação protagonista a outra pergunta é para a Artionca cadê a Artionca? sai bom então passo para a seguinte que é tentando provocar uma reflexão sobre a ideia de autoridade do conhecimento e essa ideia pragmatista de aprender fazendo que é muito presente e eu acho que isso tem uma misturança de questões que acho que nós precisamos aprofundar dando um outro exemplo eu conheço uma etnografia feita num liceu americano e num liceu italiano e numa high school americana em que a socióloga italiana que fez essa etnografia ela estava muito incomodada com esse pragmatismo americano e dizia olha eles não vão chegar em lugar nenhum porque pegava um texto de Shakespeare e dava para os alunos liam e diziam o que você acha? e ela aquilo arrepiava ela dizia como italiana é um absurdo eu vou lá dar um texto de Shakespeare de Shakespeare de um menino e perguntar o que ele acha eu tenho que ensiná-lo as fontes autorizadas do conhecimento eu acho que isso também faz parte do nosso mundo e acho que a gente podia começar a refletir um pouco sobre isso a autoridade do conhecimento tem formas específicas no nosso mundo e tem aí acho que questões de fundo estou só sendo muito rápida dizendo isso e por fim essa ideia da escola de branco que apareceu na pergunta do Paulo eu devolvo a pergunta para ele entre o Paulo e a Joana é eles pedem o conhecimento e nós oferecemos escola vamos tentar ver se a gente consegue distinguir isso eles de fato estão tentando entender como ter acesso ao conhecimento dos brancos e somos nós que dizemos que é possível através da escola parece que tem mais coisa para a gente tentar entender nesse mal entendido nós dizemos que se pode aprender na escola e eles estão querendo ter o nosso conhecimento o que tem aí nesse meio de campo que não está funcionando vamos lá gente respostas Maná então começando com a pergunta da Ana eu fiz essa fala quando estava fazendo a pesquisa dos canos e que as mulheres sempre falavam que tem algumas coisas que elas mesmo não poderiam contar para mim porque eu sou masculino e alguns conhecimentos são femininos então tem que ser transmitido para feminino para feminino e alguns conhecimentos é masculino para masculino e naquela época eu comecei a entender que todos os nossos conhecimentos que foram pesquisados pelo não indígena foram traduzidos para a língua portuguesa para espanhol para inglês para italiano alemão e aí eu ficava brincando poxa parece que nós moramos nos Estados Unidos moramos na Espanha moramos na França enquanto esse conhecimento em vez de escrever numa língua que a gente está aprendendo que é a língua portuguesa ou se não escrever as nossas histórias que foram gravadas com símbolo fonético para que a gente pudesse quando chegasse o momento de analisar a nossa língua a gente saber o que foi escrito ali e nessa época eu já estava pegando os exemplos do Capistrano de Abril um trabalho que foi feito em 100 anos atrás em 1914 que ele não teve uma oportunidade como outros pesquisadores tiveram em ir até as comunidades ele manteu dois jovens um de 12 e outro de 16 anos e fez uma descrição legal fazendo a transcrição fonética e fazendo a tradução em português ao lado é um trabalho que eu tentei peguei algumas informações desse trabalho do Capistrano para me basear na dissertação que eu fiz no mestrado e pude entender quando comecei a entender o símbolo fonético eu comecei a entender que história que estava contada ali e talvez poderia mudar essa palavra da educação as primeiras palavras que veio para uma educação escolar indígena e agora a gente está chamando de educação escolar dos povos seria comigo Rony Cunha e de outros povos que estão aí baseado nesses dois conhecimentos o conhecimento de fora que nós precisamos dominar e o nosso conhecimento para se continuar se identificando como aquele povo e aí nós temos um desafio muito grande quanto ao sistema público de ensino que sempre pensou nessa homogeneização nos primeiros cursos que participei era todo mundo junto e falava algumas conhecimento nosso mas ali parece que não tinha muita importância quando se era convidado um linguista geralmente era fazer comparação de língua para outro nada da reflexão como trabalhar como pesquisar e talvez até hoje nós temos essa deficiência quando se tem um projeto de formação dos professores quando tem um projeto político-pedagógico na escola que ainda está um pouco a construir o que realmente cada povo deseja ela acabou de falar que não sei se foi ela que muitos povos assim como eu tinha essa essa ideia de que nós queremos aprender primeiro o conhecimento de fora dominar a língua portuguesa escrever a partir daí começar a trabalhar o nosso conhecimento já muitos povos querem fazer o contrário querem aprender primeiro o conhecimento dele depois o conhecimento de fora porque ele já nasceu falando aquela língua já está sabendo disso então precisa fazer essa reflexão e hoje nos cursos de licenciatura os textos são maravilhosos falando da interculturalidade do bilinguismo da diferença mas com a turma que eu estou lá no laboratório de línguas indígenas a gente tem feito uma reflexão ainda não usamos bilíngue em forma de escrita estamos bilíngue na oralidade e ainda entendendo que nessa diversidade dos povos não é bilíngue na sua língua deve ser bilíngue em outra língua então que diferença a gente vai construir pensando nessa política de formação se a gente não fizer isso coloquei até isso como um desafio que a gente está fazendo está tomando um espaço que os colonizadores nos fizeram há 500 anos atrás antes no contato quem matava nossos parentes não eram os que vinham da Espanha de Portugal ou da França eram os próprios povos porque sabiam do caminho sabiam do rio sabiam onde eles estavam com essa reflexão lá no Acre também se passou isso o meu povo e o povo achaninca eram mais procurados para atacar o nosso próprio povo era um pago com armas com mantimento para que ele fosse uma espécie de vigia de segurança do Seringal e aí eu estava querendo dizer para eles que a gente está fazendo o mesmo se a gente aprende esse conhecimento de fora a gente leva o conhecimento de fora para a nossa comunidade e a gente está fazendo o mesmo papel que fizemos que o nosso povo fizeram durante o contato então a gente precisa mudar essa postura da nossa formação e ser um sei lá criar um projeto de realmente de formação do mundo de fora e o nosso mundo talvez pensando em alguns momentos eu tenho falado que tem que andar por igual se é 800 horas de carga horária que a gente vai trabalhar na escola então seria 400 horas do conhecimento de fora e 400 horas do nosso conhecimento num projeto de formação que nós participamos por exemplo 3 mil horas 1.500 horas para o conhecimento de fora e 1.500 horas do nosso conhecimento e assim a gente poderia estar fazendo essa conexão que seria o conhecimento intercultural só para desafiar você alguém mais quer responder ou eu passo para as outras perguntas a gente eu vou ter que a gente tem um teto aqui de tempo então posso passar então eu tenho uma pergunta para a Joana eu vou tentar ser breve mas eu vou ter que fazer uma pequena introdução esse convênio do IFAM com o CTI é para fazer o inventário nacional de referências culturais já é a segunda etapa o INRC como é a abreviação é um dos instrumentos do órgão para identificação no caso de referências culturais que levam ao patrimônio além do registro seria a outra esfera de reconhecimento e ações de salvaguarda que seria preservação também para pedra e calma e a gente no órgão a ideia é um inventário nacional então ele é para a identificação de referências culturais em todo o Brasil tentando dar uma unidade nessa diversidade e para isso e seria não uma produção de conhecimento pelo conhecimento mas para a formulação de política pública o que leva a uma visão do órgão nessa forma de identificação então a gente divide em categorias no INRC são cinco categorias uma mais do que no registro são edificações lugares formas de expressão celebrações e saberes no modos e ofícios no inventário e na primeira etapa do levantamento preliminar isso foi muito problematizado por vocês essa forma de dividir o mundo e de dividir de organizar o mundo e dar sentido a ele que não necessariamente tinha aderência ou que fazia sentido para os Guarani principalmente também a ficha de sítio que seria a área de incidência do bem cultural onde o Estado atuaria e eu queria saber como é que isso foi discutido na formação de pesquisadores porque era a formação de pesquisadores para atuar no INRC e como é que isso ficou bom tentar ser muito breve então isso gerou essas categorias quando a gente só foi ver elas no final do processo justamente porque a ideia era que os Guarani tentassem se apropriar da pesquisa e tentassem criar os seus caminhos e as questões que eles achassem relevantes quando eles se depararam com as categorias a questão do como o Chondaro envolve a dança envolve a figura a função e tem toda a relação do Chondaro com essas questões cosmológicas eles colocaram não dá para colocar em uma categoria eles colocaram basicamente em todas e aí o que aconteceu foi a gente discutiu bastante isso e eles fizeram uma reflexão de porquê uma justificativa de porquê que o Chondaro é tanto uma celebração quanto é um ofício quanto é uma forma de expressão porque tem toda a relação do Chondaro é uma forma de dialogar de certa forma de se expressar em relação aos Nandero Cuera então na verdade isso foi um acabou sendo interessante porque foi um baita exercício de tradução deles de lidar com essas categorias de estranhar inicialmente e falar não mas a gente quer inventar uma sexta categoria então foi uma coisa assim mas depois enfim se você tiver interessada acho que você é de fã você vai vai ver o relatório que virá sobre isso acho que eu vou agora então juntar as perguntas Artionca Manuela e Dominique na verdade talvez seja mais um comentário mas para a Júlia não sei se eu peguei bem aí na sua apresentação mas você faz uma diferença entre aliás você mostra a diferença entre o ritual e a festa do jacaré e aí eu fiquei pensando que quando você fala da festa do jacaré não sei se foi impressão aí você me corrige mas uma de uma diferenciação muito grande entre as duas coisas como se a festa do jacaré não pudesse sendo uma festa feita para não índios não pudesse ter o mesmo tipo de efeito sortido no ritual e o que eu estava na minha fala o que eu tento mostrar é que apesar de ser um evento um espetáculo isso tem um efeito muito grande porque porque as pessoas estão envolvidas engajadas numa coisa que os corpos sentem percebem e aí a partir disso não só lembra mas não lembram de coisas mas como constroem novas significações que são conectadas com um universo maior que independe de que aquilo tenha sido elaborado para o branco para o branco ver então é mais uma provocação talvez eu queria só retomar o que a Ana disse que é uma enorme diferença me parece entre conhecimento e educação e que isso deveria nortear eu acho mais discussões aqui mas diretamente para abordar a questão que o Paulo levantou e o Maná também eu acho o seguinte é que o Bessa usou uma vez uma metáfora que eu acho perfeita que é o verdadeiro bilinguismo todos podemos ser bilingües todos podemos operar em mais de um registro e eu acho que o grande problema da escola diferenciada tal como começou é que ela de certa forma usa o modelo da educação para transmitir o conhecimento e que são duas coisas completamente diferentes me parece e isso é uma coisa que talvez certamente vamos ter ocasião de falar mais é que cada tipo de conhecimento tem suas formas de transmissão isso é o que estamos vendo o tempo todo aqui tem suas formas próprias de transmissão ou de aquisição e portanto que não podemos separar as formas do conteúdo então é perfeitamente legítimo que os povos indígenas queiram ser bilíngues conhecer as mesmas coisas que nós ensinamos nas nossas escolas nas escolas agora pensar que introduzir simplesmente conteúdos indígenas no sistema escolar vai resolver a questão eu tenho minhas dúvidas eu acho que os modos tradicionais de transmissão tem que ser digamos assim reaviventados tem que ser reinventados provavelmente isso já a gente já teve aqui mesmo uma discussão desse tipo mas e vamos não vou não vou me alongar agora mas o que eu queria dizer é que pensar em bilinguismo significa também pensar em formas diferenciadas de produzir e de transmitir os conhecimentos e que não pode se pensar que simplesmente usando a escola e diferenciando os conteúdos a gente vai chegar ao que se quer ao que os povos indígenas querem me parece as questões que eu queria colocar foram muito bem colocadas por Manuela mas falando ao Maná a todos vocês aqui assim também declarar que eu vejo com muita angústia os quenê ou os cuciuá sendo ensinados na escola numa disciplina que é artes porque a gente pode se perguntar se é arte então na verdade eu acho que é isso talvez a gente teria que pensar que os índios não estão entendendo muito bem o que é escola porque a gente tem que separar conhecimento de escola quando de fato os UEMP por exemplo português eles acham que não faz sentido um professor que não tenha a língua portuguesa como língua materna ensinar então isso é conhecimento de vocês vocês ensinam há muitos anos que eles vêm dizendo isso então eu acho que eles estão na verdade nos propondo uma coisa de ponto de vista e que é isso que nós podemos aceitar então no ponto de vista de vocês vocês ensinam e nós temos um outro ponto de vista mas aí caímos no problema das disciplinas e o problema da escola é o problema disciplinar como encaixar os conhecimentos indígenas disciplina por essa razão eu acho que assim Joana falou de os UEMP eu acho que de fato os professores agentes de saúde eles têm essa visão ainda muito forte talvez um pequeno grupo de outros formando os UEMP que são os pesquisadores não tem incômodo nenhum com as perguntas porque ficou um acerto uma parceria entre nós que é óbvio eu nunca iria enquanto formadora em pesquisa deles poder falar de conhecimento UEMP então o que eles entendem que eles aprendem nessas oficinas e cursos comigo é um jeito de conhecer e não o conteúdo e o conteúdo eles vão dar portanto a pergunta faz parte do modelo do aprender como os brancos entendem conhecimento então eu insisto nisso a gente tem que inovar na desmontagem da escola das disciplinas é isso então enfim é isso que eu teria muito mais para falar mas era um comentário eu acho que a minha fala ficou meio eu acho que me prejudiquei por causa do tempo mas eu acho que com certeza as coisas estão sendo ativadas mas e que existe um discurso em torno dos espíritos como eu falei no caso quando você toma a bebida fermentada você pode vir a receber a visita dos espíritos tomar macaloba muitas vezes o encontro entre os vivos e os mortos e tem toda uma cosmologia em torno do jacaré que eu não pude falar aqui que envolve uma mitologia específica inclusive entre a história do jacaré e das mulheres porque é um ritual feminino ele era considerado um ritual feminino mas num momento de disputas em que as relações realmente estão muito tensas o que eles enfatizam e aí pode ser até o que eles enfatizam para mim branca que não domina a língua eles são bilíngues entre eles eles só falam a língua arara é esse espaço da socialidade então por que o projeto do PDP e o que eles valorizam no projeto o que deixou velhos senhoras felizes estavam numa performance o corpo está lá em ação e estão produzindo coisas com seus corpos só que o que deixa eles felizes está muito mais num âmbito de uma sociologia de uma relação entre as ideias porque há uma crise acho que tem a ver com o que você falou também da igreja a igreja acaba colocando as famílias muito em separado então afasta o momento dessa união então no discurso dele o que eles valorizam no momento é o momento de comum porque eles têm uma nostalgia tremenda e outra coisa que eu acho também é fundamental nesse caso que eles estão procurando ainda as soluções que é o caso da Macaloba para você se animar e para os espíritos aparecerem você precisa estar embriagado e eles não se embriagam mais como antigamente mesmo na festa que teve Macaloba não é na quantidade que eles acham e moderada e que eles costumavam usar acho que é isso bom gente a gente vai encerrar agora a gente volta às 12h30 com o bloco sobre escola o primeiro obrigado obrigado